Boa tarde, então, vamos dar início aqui a nossa apresentação, né, eu sou Gisele Tanaka, professora aqui do JAPDES, sou pesquisadora do Eterne, que é o Laboratório Estado de Trabalho e Território da Tereza, e dentro do Eterne a gente tem um grupo que é de extensão, assessoria técnica e pesquisas em torno da questão dos planejamentos alternativos, planejamentos insurgentes, conflituais, enfim, estou com uma ampla gama de planos que vêm sendo feitos por todo o Brasil, de iniciativa popular, alguns com assessoria técnica externa, outros não, que é um núcleo experimental de planejamento conflituais, o NECLAC, então o NECLAC está organizando esse evento, o NECLAC, ele tem atualmente duas pesquisas em torno dos planejamentos populares, que são financiadas pelo CNPq, uma dessas pesquisas tem uma das etapas que é de levantamento e mapeamento de planos populares no Brasil, que a gente já vem fazendo, na verdade, o NECLAC, ele surgiu em 2011, e uma das suas primeiras ações foi assessoria popular do Vila Autódromo, e depois do ano popular do Vila Autódromo, a gente também começou já a organizar os encontros internacionais de experiências de planejamento em contexto de conflito, a gente já está no quinto encontro, nosso quinto encontro aconteceu no ano passado, a gente deve fazer esse ano, mas no final do ano, o sexto encontro, espero também convidar vocês, que é o novo internacional, a gente tem as pessoas de todo o Brasil para apresentar planos, a gente espera continuar com essa troca, com essa parceria, e aí hoje, então, a gente convidou as pessoas que estiveram à frente do plano de ação do Alemão, que é um plano que foi bastante divulgado e anunciado, né, o plano popular do Valenão, é um plano que nós, da universidade, já vimos, já ouvimos falar, já estamos pegando o plano, mas nós gostaríamos de ouvir e dialogar um pouco mais sobre como foi a formulação do nosso plano, como está agora, e tem essa característica também que nos instiga muito, porque ele é feito internamente, né, a gente vê muitos desses planos como o próprio plano da Vila Autógeno, tem essa relação muito forte com a assessoria técnica da universidade, tem várias outras, a gente acompanhou, por exemplo, o plano da Vila da Paz em São Paulo, que também é a assessoria técnica de universidade, plano de assessoria técnica de são escritórios, arquitetura, e algumas assessorias que têm parceria com movimentos sociais, e onde vocês têm essa característica que nos instiga muito, né, de ser um plano feito de tempo, com muita qualidade, com muita qualificação, um plano que traz mesmo a voz da comunidade, que vem dentro da nossa grande distribuição. Então, vou convidar vocês aqui para concorrer a mesa, vou começar chamando a Camila, é minha chuveira, ela é mostranda do Ipuri, pesquisadora do NEPLAC, e vai fazer a mediação da mesa hoje. E os três representantes do fundo de ação, é a Lambrou, que é do Raíl do Mourinho, com a Ambilia, com a Ambilia, e também a Ambilia. Também a Ambilia, e também a Ambilia. E o Tainé do Alemão, e o Tainé do Cedeiros. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Bom dia, vocês querem, a apresentação foi breve, né? Não, se vocês querem começar só, se apresentar um pouco mais, ou a gente vai fazer a apresentação depois? Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Alain Bruno, sou co-fundador do Instituto Raízes do Governo, há 23 anos, eu estou fazendo e a gente vai tentar aqui trazer um pouco de como é que foi esse processo de construção, aí ter a apresentação e depois abrir, ter a fala da Camila, da Irã, o que é que também foi percebido interinstitucionalmente, cada um de nós, por exemplo, é uma organização local, entre tantos outros, foram 23 entrevistas e organizações envolvidas, quando a gente começa a falar, e a ideia é apresentar, a gente colocar os nossos pontos de vista, e depois abrir um pouco, vocês possam também argumentar, argumentar sobre algum ponto que seja mais relevante, né? Eu sou aqui da casa, né? da casa aqui, não, da grandeza, da casa de Ipú, né? Eu tenho a formação em sociologia, e eu estou fazendo o doutorado aqui em Ipú. Eu acho que a professora Gisele falou um pouco sobre a questão da assessoria técnica, como é que esses processos vão acontecendo, então, eu acho que é importante, eu ia pular essa parte da assessoria institucional, mas pela sua fala, eu acho que ela é importante, porque é rea rea, na realidade, é o que a gente entende, e substitua, mas ao mesmo tempo, não destituir uma qualificação técnica, o trabalho que eu desenvolvi, né? Eu acho que a universidade é uma grande grande sobre isso, mas que, lá no contexto do Alemão, o Raiz faz um pouco esse papel por conta do centro de pesquisa que a gente tem lá, né? Então, eu acho que vai ser importante falar um pouco, muito rapidamente, um pouco de tempo de tempo, essa é a segunda lâmina, né? É, perfeito. Só para dizer que quando o tipo de movimento já surgiu em 2001, faz passar, a gente tem duas áreas prioritárias e a atuação do 2016, o de comunicação de cultura e o outro de produção de conhecimento. Em um, é o trabalho de audiovisual, jornal, revista, alguns trabalhos feitos na produção de documentário e na segunda parte da produção de conhecimento é onde está o programa 79, que é o Centro de Pesquisa e Fundamentação de Memórias do Complexo da Alemão. É aqui que a gente produz pesquisa, publica alguns livros, que a gente vai passar depois esses livros que a gente vai colocado, inclusive no plano. Então, é aqui que a gente desenvolve estratégias também de fluxo da produção de conhecimento acadêmico para o território, que é o programa que é o trabalho que é feito. Esses são alguns dos livros, são de vocês. Mas tem todos eles no site de território, tem PLS, tem esse livro. O primeiro livro é esse que eu dei aqui, que é o abriguando aqui, é o contrato de a gente retomapiar o máximo de produção acadêmico sobre o Complexo da Alemão nos últimos 30, 40 anos. Então, a ideia é de ter dentro que tinha sido produzido sobre o Complexo da Alemão pelas universidades, mas também tem produção de poder público sobre o Complexo da Alemão e também de outras pessoas ou organizações do Complexo da Alemão. Mas, fundamentalmente, a ideia sobre a produção acadêmica do Complexo da Alemão. Aquele lá foi uma parceria com o Império, isso aqui foi uma parceria com a Paula, o professor Pablo está aqui, que é uma parceria já de muito tempo. A Paula fez um trabalho de articulação, de produção de pequenos espaços na urbanização, até para a experiência de uma praça, que foi construído com a qualificação técnica de uma disciplina, que até hoje a gente trabalha de mais disciplina, de construção de disciplina junto da Paula. Então, os alunos têm aula aqui, na UFJ, tem aula na UFJ, e aqui, por caso, a gente construiu, depois da proposta de trabalho, da área de disciplina, uma praça, um processo de participação dos alunos, e também da própria comunidade, que construiu essa praça junto, no Mutirão. Esses outros dois aqui têm mais também o nosso lado de hoje. A pesquisa Juventude e Desenvolvimento não é sobre juventude, mas é protagonizada por 15 jovens do Complexo da UFJ, que fazem um processo de formação técnica de construção de questionário, aplicação de questionário, análise de dados, etc. E depois, esses jovens vão entrevistar os moradores, e tem que estar mais de dois moradores com acompanhamento técnico, estatístico, de qualidade estatística, de amostral. E aqui é uma pesquisa que muitas vezes, há muito tempo de desligar, as favelas de São Luís, como múmeros. E aqui é uma pesquisa qualitativa, a percepção do morador sobre as principais políticas públicas. é a pesquisa que a gente tem que vai subsidiar depois o plano de ação popular. Os encontros que a gente fez, de cada temática, do plano de ação popular. A pesquisa termina no início da pandemia, que ela é lançada, também ela está disponível na mídia, também na comunicação física, no e-book, tanto no site do Raiz, quanto no site do Ipaz, que é o ponto acento que a gente fez e criamos aqui indicadores de cidadania. E o plano, como processo, começou a partir daí, se desenvolveu em 2021, e foi executado, construído, inaugurado, inclusive, em 2022. E aí tem, esse é o trabalho do Favela Tó, que eu acho que também contribuiu para o que a gente trouxe também a região de memória e história, que é Dona de Zé, que lá é Marisa, que é um histórico sobre o complexo da memória, um escuro grande, anteriormente, histórico e atual. Esse é o outro, os outros documentários que a gente produziu, esse aqui, não posso voltar, porque esse aqui é da época da Copa do Mundo, e aquele lá, esse Copa do Mundo, e aquele lá, sobre a religião de Patrícia Pimentão, que é o que a gente está dentro das favelas hoje. não está o nome daquele lá, que lá é quando você chegou e o Santos já estava. Então, eu falo sobre as religiões da Patrícia Pimentão e os impactos que tem hoje sobre essas religiões da Patrícia Pimentão. A produção do conhecimento, vamos enrolar, eu estava falando do fluxo da produção acadêmica no território, então, é um espaço, é uma árvore, uma roda, microfone, caixa de sol, tem sempre por mim o cristalizador de um determinado tempo e uma pessoa já está vivenciando ou atua dependendo do tempo e ali naquela roda que esses são os dinamizadores e é um papo mais informal, mas não deixe de trazer as reflexões acadêmicas nesse ambiente para que a gente possa fazer fluir e dialogando conhecimentos diversos, conhecimento acadêmico, conhecimento técnico, conhecimento popular, conhecimento produzido nas universidades. Essa aí foram as duas rodas, só um exemplo de como é que ela funciona, ela é espaço aberto. Então, é importante falar também sobre isso, porque essa mesma tecnologia que a gente aplicou para discutir o plano, aberto, sempre fazendo o mesmo com o professor, é um pesquisador de tempo que a gente fala da sua aberta e é uma pessoa da comunidade que está debatendo aquela temática. com o professor. Bom, mas é que eu vou pular esse detalhamento dessa pesquisa anterior que subsidiou. Pode passar. Depois vocês podem ver no meu livro, se vocês têm esses recordes, acho que a gente não vai entrar isso. Aí, em 2021, a gente iria fazer o plano para o 2021, mas a gente está com o meio da pandemia. Fazer o plano dessa natureza é importante e a gente vai construir presencialmente. Então, a gente pediu a última da ONU, que fez o microcrédito do financiamento, se a gente pudesse fazer uma outra ação que pudesse apregar a diversidade de apoio. E aí, a gente criou um curso, um live, chamado História e Memória do Procredo e o Procredo. Porque eles encontram 170 pessoas inscritas no aberto, cursando, e foi online. mas aqui teve as organizações locais participaram com moradores, participaram com pesquisadores, de fora, de outros modelos, até de outros países participaram. Não mais, mas também a gente agregou alguns gestores públicos no território. Então, tinha médicos, enfermeiros, psicólogos, tinha pessoal, profissionais da educação. e a gente conseguiu multidar essa galera nesse período de 2021. Então, em 2022, a gente parte do plano. O Jean D'Aquê, a professora de Tuala Pública, o Bruno Antônio Antônio Antônio, e ele vai coordenar esse trabalho que nós vamos começar a fazer agora em julho, presencial, nesse curso de novo. Esse curso é o curso. Daqui a pouco está abrindo as instituições. Pode passar, por favor. Aí, aqui, populando, como é que ele funcionou? Isso é um fluxo. É um percurso, melhor dizendo, é um percurso de como ele funcionou. Então, primeiro, teve aquela pesquisa que estava falando, teve um curso na história, e depois, começou em 2022, uma articulação no caso. Então, o Raiz é o primeiro da dor, mas não é quem ela mora no plano. A gente vem comentando e a gente trabalha com pesquisa, com esse levantamento desse estado. Aí, a gente começou a dificuldade com o plano, com a mulher em ação da liberdade, contato perto, com a comunidade. A gente começou a conversar com os amigos do Copulete, mais ou menos a gente também com o outro grupo. E aí, a gente começou a conversar sobre essa proposta de fazer o plano. Isso foi aumentando, depois de ter outras aderências durante a discussão da articulação. Aí, em maio, começou sobre a questão como é que eles foram feitos. Cada organização fazia a partir da sua perspectiva, da sua necessidade institucional. Então, o Raiz fez educação, fez saneamento básico, a Mulher em Ação fez sobre as mulheres, sobre alunos de educado, trabalho, pessoal do educado e trabalho para as mulheres. o Paulo Reto fez sobre segurança pública, que é a temática, e assim sucessivamente. Cada grupo, a partir da sua atuação, foi puxando e fazendo aquele debate temático. Depois, a gente teve uma reunião mais ampliada, mais ampla, que foi um fórum, que foi um fórum particular do Complexo da Leão. A gente fez um encontrão na Vila Olímpica, já tinha feito os debates temáticos, colocamos tudo no tarjeto, problemas, soluções, dentro das salas do Vila Olímpico, e a ideia ali é promover que o plano tivesse uma interseccionalidade, uma interseccionalidade das políticas públicas. Então, as pessoas que participaram de um grupo temático foram lá e visualizaram o Né para promover educação, saúde, e aí a ideia era promover essa especialidade. se entende com essa interação entre as políticas públicas. E no final de 2022, a gente sistematizou todo esse material e publicou o que foi feito o lançamento no dia 8 de dezembro de 2022. Aqui foram alguns encontros, alguns chartados, que é uma turma, algumas pessoas de dentro e de fora, pode passar. esse aqui é o encontro já lá do intercâmbio, está vendo lá as tarjetas na temporada, na Vila Olímpica, foram os outros debates, pode passar. Foi feito assim, algumas coisas e tal, e aí apresentavam mais tarjetas, mais possibilidades, mais debates, pode passar. E depois, no mesmo dia, na parte da tarde, aqui somos representantes de algumas das obrigações. no mesmo dia, a gente agregou essas contribuições entre os diversos temas, essa interseccionalidade, e fechamos as propostas, ainda todo material, ainda tudo, para depois ir para a sistematização. Mas aqui é uma mesa que fomos validando, um bato de um telão, acrescentando de um elevativo de manhã nessa interseccionalidade. isso foi em 2022, em 2023, a gente foi em dezembro de 2022 para o Sul, a gente começou a trabalhar em 2023 com algumas incidências políticas. Acho que a Camila pode falar bastante sobre esse ponto, das interações, como é que a gente avançou, as articulações políticas que foram feitas. Antes de lançar, oficialmente, em dezembro, em outubro, entre primeiro e segundo, por ter a visita do mundo lá, então a gente entregou o plano de maniação provisória para ele em mãos, com recebido, está lá guardado, recebido. E dali começou o processo de articulação que foi feito por padras de drones e padras de organizações. E a gente, o que a gente avançou algumas unidades habitacionais, que já era uma outra história que caminha por trás, já achava que ele era um pouco melhor como é que se desenvolveu. Uma unidade de FIJ, uma doar em janeiro, ele foi fazer o lançamento até no clima de tal, tinha reunião se fazer com o diretor, ele já está a licitação vai estar se finalizando, então, possivelmente, desde que vem, já começa a demolição do cantão, a construção da unidade, já vai começar a ter aulas em outros espaços, já quer nomear diretora, a GBAO, que está avançando, tem uma reunião de ordens comunitárias, articulada na Secretaria Municipal de Ambiente e Clima, tem intervenção urbanística e integrada em socioambiental climática, que é a outra proposta que a gente construiu de dentro também, depois do poder público, e juntando a Secretaria de Ambiente e Clima, a Secretaria de Educação, que se juntou nessa proposta, entregou a proposta do Pacto Federal, que saiu o resultado da semana passada, vai sair essa formação. A formação de história demórica e vida social da favela para a gente do curso, que eu estava falando, que isso aqui é o demônio dos foradores, porque as principais críticas, a principais não, mas uma das críticas que foram colocadas nos profissionais de saúde e educação nas favelas e não só nas favelas, é o distanciamento do profissional com a realidade local, com a vida social, com a sociabilidade local, com a história da vida das pessoas nas favelas. Então, isso, os próprios moradores e os debates e as discussões do nosso governo sinalizou que eles precisavam entender melhor quem são os favelados, quem são os favelados, como é que é essa realidade. Então, o curso proporcionou um ponto e depois, de novo lançamento, durante 2003, e agora, tem dado a aula sistemática para residência multiprofissional de saúde, condontologia e residência médica contra o UFRJ, todos eles que vão trabalhar no meio próprio, tem duas aulas sobre história e memória do complexo alemão. Então, a gente vai avançar agora para os professores que a gente conseguiu dar essas aulas diretamente para os professores. para que a gente está produzindo essa lógica que o documentário e o livro são os sinais de memória do Alemão, porque a gente acha que serão os instrumentos que entraram no nosso bom e chamam o professor para coordenar o curso, que a gente já facilita para entrar na escola pública. Eu acho que concluímos com isso que a gente vem caminhando, pode ter algum ponto que a gente tenha esquecido, que a gente tenha avançado mais, essa apresentação do ano do Alemão, e acabou. Essas são algumas das instituições do complexo do Alemão, mas não são todas, aqui também tem mais do que isso, que fazem parte da população. Acho que era um pouco isso, era um papel do Raiz, um comentador do processo, mas é importante, entanto, a construção dos encontros, as organizações tinham a responsabilidade de produzir cada um, cada um, e também foi dividido esse processo e depois da incidência também a gente continua. Nosso grande desafio agora é estruturar o Observatório de Políticas do Alemão para monitorar esse processo, monitorar o que a gente já conseguiu avançar, avançar um pouco mais e para isso precisa ter um corpo técnico que possa subsidiar os atores políticos de montagem para que possa avançar nesse agenda com qualificação. E aí, eu acho que todo esse processo é muito o que serviu o papel em outros espaços da assessoria técnica da Universidade. Acho que é isso. Fico por aqui. Por enquanto. Obrigado. A gente me falou rapidamente aqui para ter o que foi isso. A segunda vez. Ah, a segunda vez. A gente me falou rapidamente aqui depois. Então, eu vou me apresentar também um pouco mais. Meu nome é Danielas Milheiros, sou criado do Complexo da Atenha, do Atlético de Montel do Complexo do Alemão. Sou museólogo de formação, também sou jornalista. comecei com ativismo, inclusive. Ainda no período da faculdade, foi terminada em 2013 a casa da minha família do Complexo da Atenha. Desmoronou. Apenas desmoronou. Não foi uma chuva, foi um desmissamento de barranco. Ela desmoronou e levou na casa dos carros que eu li. E naquele período eu estava trabalhando em alguns lugares, conservatórios de tabelas, agências de educação de saúde mais bons, eles têm que contar uma coisa assim, no universitário, quando a gente entra ali no ano de favelado, a gente esquece um pouco daquele ano de ambiente porque a gente mergulha muito ali naquele negócio, naquele mês, pesquisa, a gente apresentava, a gente tinha de moça, então não tinha que ser ativo, tinha que fazer muitas coisas. Então, e ainda na museologia, os tempos de favela também vêm, já tinha descoberto lá, mas era isso, era um ponto, uma esquina, duas pontas, uma esquina, então tinha várias outras ali na ponta. E trabalhando no conservatório de saúde e na agência de educação, eu cortei a olhada para a favela de uma alta forma, mas ainda era uma coisa de trabalho, até o momento que chegou na minha vez, né, casa da minha família de um momento que eu estava voltando, inclusive, para o trabalho. E aí é um momento que eu olho para aquilo ali e falo, fiz uma postagem no Facebook, na época a gente usava bem, bastante, 2013, e aquilo ali veio uma rede de pessoas comentar comigo e oferecer coisas. Foi a primeira vez que eu, Tainando, entendi que pelas redes, em 2013, era início de 2013, não tinha uma época de ser dois grandes momentos, mas estava entendendo que as redes sociais são um ambiente que dá para você fazer ativismo e puxar um pouquinho mais de igualdade, tanto que você tenha uma rede, uma rede que tenha uma empatia por aquela causa que você está, porque ao mesmo tempo que eu recebi bastante apoio, mas mesmo um monte de ataque, aquela coisa. O que é que mostrar a casa ali, favela, né, foi numa casa que tinha passado pelo Favela Vibes, foi a gente que fez essa favela Vibes o meu avô construiu uma casa aqui, fez um puxadinho em cima, minha tia fez uma outra casa aqui, outro puxadinho, e nos anos 90, barrando, levou a casa da minha tia, e ali virou o Favela Vibes, um campo de futebol, todo mundo para outra casa, tal, mas a gente morou, hoje em dia que eu fico lá, um grande lixão. Tanto o campo quanto a casa do meu avô são dois grandes lixões. Naquele momento ali eu começo a entrar um pouco mais no time mesmo, já conhecia a galera do Alemão, morava na Penha, a gente constrói ali o Ocupo Alemão, eu vou adiantar um pouquinho mais para chegar aqui nesse ponto porque eu juro que tem tudo a ver. E ali, dentro do Ocupo Alemão, a gente começa a fazer algumas coisas, eu digo ali que a minha questão é a questão da moradia, é a questão dos deslizamentos, tal, tudo mais, remoções. Começo a trabalhar no meu rio, que é uma organização trabalha de bloco, e lá, eu vejo algumas remoções também, tento atuar, não consigo atuar e vou parar na piloto, finalmente é onde a gente se encontra lá na piloto, toda aquela coisa, toda aquela curva, aquela que era aquilo, de dormir na madrugada ali, de ir às três horas da manhã sair de lá porque tinha um risco de remoção, acompanhei o plano também, da minha forma, que eu estava para acompanhar ali, e tudo isso vai dizer que, e aí pegando o moleque pulando um pouco de lado, dessa casa que eu não moro, pulando um pouco de hoje em dia. De lá para cá, em 2013, ainda, no final de 2013, se deram chuvas no complexo da levante. Também, olha só, no mesmo ano, no mesmo ano que a casa da minha família caiu, teve as grandes manifestações, e em novembro, finalzinho de novembro, em dezembro, as grandes chuvas, moronaram, e eu tenho adotado, mas sim, tem poucas casas. Casas, em total, não se sigoriza, uma porrada de família, cada casa, duas, três famílias, às vezes, número de pessoas, 130 pessoas, 140 pessoas, por aí, que é um grupo de ativistas, moradores, de mais diferentes lugares, começam a se juntar para fazer alguma coisa ali. E aí, é um momento que eu já conheci, o Alan, claro, mas juntamos um grupo, a Camila também, a Renata Tajano, o Não Sergiado, tudo junto, tudo junto, tudo ali, começam a fazer coisas, e a monitorar o complexo do alemão, que eu tenho que ter uma ideia que já que tinha um caso de coronar, que precisava, como derrubar o mantimento, e tudo mais. E aquilo ali, me chamou a atenção por causa de uma coisa, eu percebi que ali, no complexo do alemão, tinha, é, o primeiro, também deixa a história aqui, nem que deixa a maravilha, só gente, tem muita gente sobre ele, tem muita gente que é canário, tem tudo isso, e por isso, deixando isso bastante claro, ali existia uma confluência de pessoas que estavam se enfocadas em fazer alguma coisa ali dentro do complexo do alemão. Umas pessoas faziam de maneira toda atrapalhada, outras faziam de maneira da área direta, da responsabilidade, e muita gente trabalha muito sério, querendo fazer de tudo direito à frente. Naquele momento, foi o momento que eu comecei a ouvir alguma coisa sobre a possibilidade de um plano popular, porque já tinha passado por remoções ali do complexo do alemão também, e ali estava sendo falado muito sobre as remoções que tiveram do complexo do alemão para construir teleférico que a gente não queria, ou seja, a gente não estava sendo ouvido naquilo ali. Naquele momento ali também, tinha, me lembro disso, aquele símbolo aqui, tem uma estrecha raiz, uma escada, era uma escada que ia para o lugar, tinha escoronado, e a pessoa olhou para aquela escada e falou, vamos transformar isso em um movimento. fizeram um grafite ali, eles começaram a fazer coisas ali, e aí, já falou para o museólogo, transformou em um monumento, aquilo ali, o momento foi lá e removeu, porque aquilo ali era um monumento de incompetência deles, a falta de planejamento, ou do excesso de planejamento, que tem como prioridade não necessária de envolver a questão de necessidade, mas atender uma outra agenda que, enfim, não nos inclui. E ali, a gente já estava debatando muito dessas coisas. e aí pegamos lá, o link lá de trás, a casa da minha família, era só o papel alabar, ela subia lá, tem, viu, levanta, o pessoal alemão, impereia, antes do papel alabar, sabe, deve ser subida, era uma escada de cobra, assim, de barranca, e o brasil ainda estava assim, era muito mais comum, muito mais interessante, vinha para a casa da minha boca e peça o rujo de lama, de barranca, mas mesmo assim, isso não impediu, ou de alguma coisa, a gente estava fazendo uma jornada de cenário, mesmo assim, isso não impediu, daquele campo maravilhoso, se abandonar, hoje em dia virar um lixão, aquela, aquele campo ali era da minha tia, da casa da minha tia, virou um lixão, ali a casa da frente, a casa da minha boca, com os filhos, e os monomões viram outro lixão, né, enfim, tudo isso para dizer que a gente passou, e aí eu estou pegando só a minha, minha muita experiência de vida, no óculos, para dizer que eu vi, ali antes do tempo, projetos urbanistas surgirem e terminarem, definharem da pior forma possível, sem necessariamente ter uma metodologia, que eu acho que esse é o principal, esse é um dos principais aqui, nesse plano popular, uma metodologia, que isso conseguisse, e aí, não é ouvir o morador, porque eu acho muito perigoso falar ouvir o morador, porque eu sempre estou falando, mas eles estão ouvindo, mas eles estão interpretando, hoje em dia, tudo é corte, tudo é corte, lá, você vai ver a câmera, tem um chique de eu que estava falando, o nosso tal, e faz aquele corte de 30 segundos, mas você não vê o que foi falado antes, qual foi a resposta, não é o corte, então, eu não sei o que a gente está, a gente está ouvindo, e no que vai ser interpretada a minha fala, a menos que a gente esteja construindo junto, a menos que a gente esteja construindo, projetos de dano, a menos que a gente esteja construindo, a gente esteja dentro de um diálogo, eu falando, eu ouvindo, interagindo, e a gente ali, adiclando essas falas, e eu acho que é o que esse projeto, eu acho que o plano populário do complexo alemão faz, e o lado da Bílopalco fazia também, só que a gente chamou de outro trabalho, que era de tradução também, tinha ali pessoas falando sobre a necessidade, achar o que precisava, e foi numa causa técnica ali, para aquela linguagem urbanística, porque a Bílopalco tinha um governo, que queria o fim daquela favela, e as pessoas só precisavam conversar com o governo, com uma linguagem, onde você possa ser respeitado, o coletivo Paco Reto, por exemplo, muitas vezes, o coletivo Paco Reto, a gente que é uma ONG, tem CNPJ, já recebeu financeiramente em um monte de lugar, a gente não recebe muito respeito não, o coletivo traz uma coisinha, ah, vocês fazem uma mãozinha, talvez a gente não está inclusivo, não, não sei se vocês sabem, não é para o Instituto Paco Reto, porque se a gente recebe um pouco mais respeito, a gente espera que a gente chegue, é outra coisa, o Instituto Paco Reto, talvez a gente coloque até inglês, não é para o Instituto Paco Reto, não é para o Instituto Paco Reto, é, pois é, e vamos fazer com a ajuda, pois, é, muitas vezes a gente precisa se adequar às formalidades, e às institucionalidades, elas eram no mundo da gente, é, é, mas esse plano, ele falando por mais sobre esse plano, é, teve pronta desde o início, não é, esse plano é um projeto, é uma coisa antiga, ele não falou, mas é uma coisa antiga, que eu vejo o Alain falando já, sobre a importância de fazer uma construção popular, coletiva, onde muitos agentes diferentes possam falar e acrescentar alguma coisa, é, e ele manda falar a gente diferente, e eu vou, eu só falei, que a gente não fosse negócio, não era só um jeitinho semato ali, não, a gente tinha empate, a gente não se gostava, mas a gente estava ali com os membros, porque é importante, e ainda mais no momento, popularizado, se eu for colocar, agentes diferentes, é importante ser colocado ali, e traz contribuições muito importantes, é, é, e aí o papo, o meu trabalho veio contribuir com essa questão da, da segurança pública, justamente porque era, era o nosso expertise, a gente produzia o papo real, muito nessa pegada, a gente fazia tal, que se tiveram com isso, é do lado do catiro, e a gente já perguntava, aquele negócio, para anunciar, não façam isso, gente, não façam isso, nem o papo real está fazendo mais esse negócio, é coisa de maluco, mas, é, dentro desse meio, e aí, eu já vou encerrar, porque eu quero, virar a Camila, é, voltando lá atrás, naquela minha postagem, naquela minha postagem, sobre a carga que tinha desmoronado, ela só teve efeito, porque existe uma rede de pessoas, que tinham uma empatia com aquela causa, e chegaram para colaborar, o papo real, o país e o movimento, o MEA, tantas outras organizações, eles precisavam ir construindo, a gente foi construindo isso ao pouco, no início, a gente é sempre fechado, a gente é um maluco, a gente é sempre esquemado, claro, mas, a gente vai conseguindo construir raízes, olha, depois, a gente vai, construindo raízes, ali naqueles lugares, né, e essas raízes, é, essas raízes, elas são capazes, só por causa dessas raízes, a gente consegue fazer aquilo, a gente consegue, uma instituição, se eu estivesse cacendo ontem, eu não teria conseguido fazer um projeto, como esse, teria feito um outro, mas, conseguir o respeito de uma pessoa, que está lá embaixo, não, 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 só sair de lá, se deslocar, para ouvir um monte de coisa, para colaborar, tal, somente no instituição, que tem uma raiz, ali, uma raiz, 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 mas, enfim, é, mas, isso não é pouca coisa, realmente, por que, isso é importante, porque, muitas vezes, que foi falado, né, sobre, tantos outros projetos, né, de planos populares, que fora, que vem para dentro, muitas vezes, só da necessidade, muitas vezes, necessidades, e tal, e o quão que isso, é interessante, um projeto que nasce ali, ouvindo e trocando, principalmente, trocando, construindo junto, o Alain, ele já veio me puxar a orelha, porque eu estava participando um pouco do negócio, ele me chamou para tomar uma cerveja, sei lá, vou te inovar, tipo, caraca, eu tenho a sua participação, eu quero ver, e não é porque, assim, não é porque eu tinha coisa para entregar, não, eu queria me ouvir falar, eu queria me ouvir as minhas discussões, exatamente, porque é importante que o Alain esteja, de fato, envolvido, ali nesse projeto, e de fato, até hoje, a gente precisa, não tem gente puxar orelha de uma pessoa ou de outra, mas, só quem tem raiz, quem tem moral, quem é cria, quem tem moral de cria, consegue fazer um negócio desse, eu vou passar a palavra aqui para a Camila, também, outro que é cria, também, também tem muita raiz ali dentro, quero só agradecer a vocês, alguns meses, deixaram uma porrada, as coisas que eu já passo a falar, porque eu adoro aqui as coisas que falam outras, mas, vamos aí para trocar e ouvir o vídeo também, valeu. Boa tarde, eu sou Camila, como o Alain também colocou, eu também sou cria, do complexo, falando em raiz, como ele falou, das vezes, eu também quero personalizar as minhas, que, está muito conectado com o plano, eu sou graduada na escola favela mesmo, eu não vim para a academia, eu frequento a academia de outras formas, como vocês podem entender, eu sou neta de uma mulher que teve sete mulheres, a minha volta de sete meninas, e meu avô, que faleceu com 39 anos, então, eu inicia acreditando no coletivo, sem saber por que estava no meio de uma família, chefeada por mulheres, então, todas as situações da minha vida, quando eu era muito criança, peleava sobre mulheres, a gente não precisava mulher sendo líder, então, por exemplo, eu sou a Mariana, que já era uma coisa, né, assim, só se sobra, então, não é, aconteceu em situações da minha casa, que as mulheres sempre precisavam se posicionar, então, eu, eu automaticamente, me posicionava muito rápido, então, eu tenho, por exemplo, quando as pessoas me falam, quando começou o sol no meu morante, eu falo, começou na minha casa mesmo, a minha mãe precisava sair para trabalhar, e a minha avó ia lá, tomar conta da gente, e a minha avó ia lá para de frente, então, todos os dias que eu venia, saindo para trabalhar, o vizinho entendeu que ele ia construir um muro, tirando um pouco das terras da minha mãe, aí, um dia, minha avó, o professor falou, se eu não vou tirar por bem, eu vou tirar por mal, ela derrubou esse muro, e os cascados ali, ela expulsou eles dentro do hospital, jogando esses cascados negros, então, um dia, quando eu era pequena, eu pensava, eu vou ser irmã minha avó, não vai ter para ninguém, não deu certo, de um jeito mais de outro, então, assim, minha avó é uma grande referência, e eu era pequena, tinha cinco anos, então, como eu sofria real, eu também via outras mulheres, a minha mente não girava, em torno de homens, eu vi a primeira presidência de associação de moradores, lá no Brasil, ela não era uma mulher, da localidade do Jogo África, que era a Jogo África, que tem no site do Raim, se você ver, se pedoca, então, eu vi ela, ela está rendendo escasso, eu falava, cara, quando eu cresci, eu cresci igual a essa mulher, porque, para mim, as mulheres faziam um funcionário, é a verdade, a gente vai crescendo, a gente vai entender o que é isso, então, como eu chego ao plano de ação popular? Entendendo que as mulheres fazem o que é isso na casa. Eu sofri no processo de remoção, em 2010, em 2011, e aí, seu Alain Brum, que é conhecido como nosso professor, general, enfim, já estava... A nossa outra, eu vou começar com o coronel. É isso também. Ele manda uma mensagem, falando assim, o processo de remoção que eu sofri, foi lá no próprio complexo do Alemão, porque, para além dessa questão de ter nascido no complexo do Alemão, esse vizinho que várias vezes tentou roubar a parte da minha mãe, e, em 2002, em 2002, a gente sai do pico do Morro, para ocupar uma antiga fábrica, cervejaria que tinha lá no Alemão, e eu fui para esse lugar. Então, em 2010, ali, o governo do Estado, em 2008, 2009, começa o PAC, no Brasil, e o governo do Estado entendeu que era que fez esse processo de remoção, um processo completamente diferente da biológica, uma saída de boa, era a área de risco, a gente estava vendo muita obra sendo feita, então, vamos saber. E a gente foi envolvido durante esse processo, e aí, um tempo depois, eles estavam fazendo um movimento para o IFLJ, para o Complexo do Alemão, e eu vejo uma matéria, uma foto do Alonso, levando o pessoal para ver o que remontizaria a minha casa, para oferecer para o grupo para construírem lá, o que é que a gente olha. Isso, entrou, mas, eu lembrei, se não, eu entrei, falei, não, aqui não vai ser, isso aqui é para mostrar uma olhadinha, e aí, já estavam juntas, várias instituições participando de movimento, eu entrei, por juntos, pelo Complexo do Alemão, dessa hora. Falei, aqui não, vou lutar pela IFLJ, e vou lutar pela PNJ também. Aqui não vai ser. Esquece, vamos lutar, vou achar outro terreno, mas vamos fazer esse movimento. E aí, a partir desse momento, eu vou cair não também, eu começo muito a ouvir o Alonso, sempre falando sobre o plano de ação popular. Minha mãe é uma pessoa, sempre ligada nas redes sociais, muito comprometida com causas coletivas, de regra. Eu sou o meio de verdade, eu sou o meio que já produziu o começo de novo, que está aqui, está aqui, está aqui, eu estou em retíncia, estão dentro desse movimento, eu já conheci o Taim, não, eu já participava de, eu fui porjada de verdade, na luta, de muito, muito pequena, e aí eu chego, juntos, pelo Complexo do Alemão, em uma audiência pública sobre segurança, eu disse assim, eu sou o meio de verdade, eu estou no meio, era a audiência pública sobre segurança, que era algo mais conectado com o coletivo completo, e eu levei o pessoal da moradia todo, porque estariam lá várias autoridades, eu falei, nós vamos cercar eles lá, e vai dar tudo certo, e fui passando por esse processo, e também, quando vocês falam de mulher em exceleção do Alemão, a gente foi vendo que, ah, está na luta, vamos falar de esmalte, vamos falar de cabelo, vamos falar de qualquer outra coisa, mas a gente não conseguia, surgiam até, essas demandas, e aí, dentro todo esse histórico, dentro de movimentos, desde muito pequena, dentro de mulheres, no meu território como eu tenho, eu via que, por exemplo, eu não tinha participado de uma palestra sobre violência contra o mulher, eu já tinha 30 anos, por exemplo, eu nunca tinha participado de uma palestra de autoridade, de autoridade, então a gente queria também, fundei o Brecht em relação ao Alemão, nesse sentido, começar a conversar com essas mulheres sobre o que a gente estava fazendo, sobre as nossas lutas, sobre as nossas dores, mas o ponto disso também era potente, a gente, por exemplo, não tem produzido no Alemão, oficialmente, dados sobre a questão da violência contra a mulher na Alemão, a gente não tem isso, não é produzido, esses dados não foram produzidos. E a gente está trabalhando muito para isso, para dar visibilidade ao protagonismo feminino dentro do complexo alemão e dentro de outras favelas. Então, o plano da São Paulo, o complexo alemão, estava muito participado com tudo que eu acreditava. Eu não participava de nenhuma instituição, porque eu sempre acreditei que tinha muita coisa que era feita e que era maquiagem. Eu queria que realmente algo ultrapassasse só o nosso exterior, fosse algo mais interno, que atingisse de verdade as pessoas. Então, não participava de nenhuma instituição, aí acabei com uma nova instituição e enxerguei o plano como o Zé Guilherme falou. Enxergar que, desde que a gente se estapeasse, que caísse, que fosse uma guerra, tinham pessoas de fato comprometidas. Olha, isso aqui a gente pode fazer junto e a gente vai beneficiar a maior parte do complexo alemão. Então, cheguei nesse sentido e comecei a participar das rodas, né? E tomei o plano como uma vida. Eu não tenho religião e o plano eu sou popular do complexo alemão fossem a minha vida real. Desde a primeira aula que eu participei, no plano, eu sempre falei isso com uma aula. Isso aqui não é erro, porque eu não acredito que a gente tem que construir tudo que a gente quer que ser a parte de nós. A minha boa também sempre falou, o senhor, a nossa sabedoria, o que mantém a gente vivo aqui ainda no complexo alemão é a nossa sabedoria e a inteligência ancestral. Principalmente porque a gente com muitos anos abandonados. A gente está falando de quatro décadas, cinco décadas. Pensando que talvez agora a minha avó chegou, a minha mãe nasceu, minha mãe tem 63 anos, minha mãe nasceu no complexo alemão em casa, de carteira, quando o complexo nem era do complexo alemão. Então, pensando nisso, uma das coisas que minha avó sempre falou pra gente, que é, se você olhar realmente quem está lá dentro, sabe que existe por algo criado pela própria população. A gente ainda existe por conta dos nossos movimentos. Eu tomei um plano pra mim, como minha filha, e me componente de verdade a todos os movimentos que eu fosse fazer, que fosse também, pensando no plano, pra trazer retorno pra minha oportunidade. Eu falei assim, eu não vou ficar rica na megacentro porque eu não jogo, eu tenho três filhos, eu não posso ficar perdendo dinheiro jogando, testando, sem o problema. Eu não, o meu emprego que me faça ganhar uma fortuna, então eu vou sair do complexo alemão. O meu começo, o meu recomeço já estava no complexo alemão, então eu tenho que cuidar pra que o complexo alemão seja um lugar melhor. E é nesse sentido que eu tenho feito todos os movimentos, até coisas mínimas, assim, eu tomo muito cuidado pra que o plano, de fato, seja prioridade, porque aquele movimento não é um movimento só pra atender a camila ou a um grupo específico do plano, pra atender a favela toda, pra além da favela, porque é um território que tem favelas vizinhas e acaba se beneficiando de tudo que chega lá. O plano não é um sonho, o plano é uma realidade, acho que é uma favela mas a gente já pensou em outras pautas que não estão no plano e que já estão sendo discutidas, porque a gente começa a fazer um trabalho, tem que fazer um trabalho, e a gente vai, tem que ter uma conta e a gente não colocou no plano, então vamos colocar no plano, ver o que o povo quer. eu fui convidada para participar do Conselhão do Lula e esse ano tem um GT que teve pedido, estou aqui falando muito sobre o plano lá e provavelmente há algo que está sendo pedido para o Brasil e todas as minhas discussões lá, e eu quero encerrar, falando exatamente isso, que é uma coisa que me avança para todos. O que garante a existência e a sobrevivência é sim a inteligência natural, é sim as tecnologias industriais, então, se a gente quer construir algo do corpo, tem que ser a partir do corpo e com o corpo. É isso. A outra coisa que eu falo sobre as incidências lá, como eu falei, a gente tem feito um movimento de dar a possibilidade ao protagonismo feminino dentro dos territórios, então, depois que o presidente Lula veio aqui, eu fui lá no Twitter, a primeira dama, já tinha feito vários comentários sobre o Congresso do Alemão e eu fui lá e pensei, ah, sabe, eu falei que eu tinha o Congresso do Alemão que não confere? O meu, tomou uma peça das mulheres, ela falou, eu vou, só que tem que ter bobo. Eu falei, beleza, porque a mulher dela foi muito legal, a gente estava falando bem, fiquei lá, ela realmente ganhou o Complexo do Alemão e a gente fez um diferencial muito grande presente que a Janja esteve no Complexo do Alemão, a gente conseguiu reunir 70 mulheres lideranças do Complexo do Alemão e essas mulheres apresentaram as principais demandas do Complexo. Então, por exemplo, a gente também falou do IFMJ, ela estava ocorrendo a baixa assinada, a Janja e a primeira, e a ministra Nélia, assinada, a baixa assinada do IFMJ. A gente falou das unidades internacionais que o nosso processo de remoção foi pela gestão do presidente Lula e ela assumiu também o compromisso, ela vai e nos convida para ir a Brasília a falar com o ministro das cidades. A gente foi falar tanto do IFMJ, ela levou para falar com a Camila Santana, com a ministra da Educação, e nos deu ao ministro das cidades. E aí, esse ano já anunciou todo o IFRJ e a gente, para moradir, esse ano já saiu 400 unidades do Minha Casa Minha Vida, que está no nome da empresa, inclusive, na semana passada, nos próximos dias vai ter pedra de trabalho normal também. Mas, eu estou achando que a gente está tão importante que é isso, a gente vai fazendo um trabalho aqui e a gente veio igual, como a gente está sem me atualizar, de fato. Mas, o que eu acho mais importante é a gente se comprometer, assim, não se vender, não vender os nossos, a gente tem assumido compromissos, aí eu, porque eu só tenho que eu acho que é por aqui, não. O caminho é sempre com todo mundo junto, para ninguém enganar ninguém, não fazer uma coisa mais limpa, para que, eu falo que sempre o Pacto lá na competição, eu não vou fazer uma maquiagem, partindo do princípio que a gente tem um teleférico para parar esses anos todos e 492 famílias que estão recortidas, porque a gente tem um teleférico que estão sem casa até hoje, são um teleférico que estão há 15 anos sem casa. Então, você tem um plano de atenção popular, onde o povo fala, eu quero isso, é legal que é um teleférico que leva lá no Pico do Morro, As pessoas precisam de casa, as pessoas precisam de palmas, as pessoas precisam de várias escolas, enfim, a partir disso que a gente tem trabalhado e feito esse movimento e falar também que a gente está brigando as mulheres que estão brigando para uma cação para a mulher brasileira também. Uma população é uma. E essa das agências não é como está, é porque a gente continua fazendo as discussões, mas a gente precisa fazer toda a discussão de todos os temas. Então, teve todo o trabalho de Camila, Tia Bete, Lúcia, são três inscrições de trabalho de mulheres, participaram, por exemplo, de rediscutir o plano, trazer novos exageros, mas focado para o mulher, a partir da mulher. Está sendo lançado o anexo ao plano que a sua população levou, mulheres e mulheres. E tem mais um grupo de 40 pessoas que estão produzindo o futuro para as organizações e pessoas que estão produzindo o futuro que está também discutindo, para poder lançar uma agenda de gestão de morte. Então, agora é um processo que ele vai se alimentando relativamente e agregando, como discutiu, foco, eu acho que essa centralidade que a Camila representa, que a mulher é fundamental para o primeiro e segundo passo que a gente vê, que ele é com tudo, com tudo esporte, e está ainda avançando, aprofundando ou trazendo agenda que não está vivendo a primeira questão. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Eu queria saber do Alan como é que foi esse processo em termos muito pequenos. Pelo que me parece, esse plano já está no plano há muito tempo. E aí, se você puder compartilhar com a gente como é que entendi que vários projetos do país e de outras articulações foram criando esse contexto para poder sair do papel e começar também para entrar no papel no assunto. E se você puder, e aí depois vocês podem também marcar a partir disso, como é que vocês estão vendo isso é uma história de anos para conseguir ter condições como está ainda de decidir, fazer uma discussão séria, aprofundada, e aí quando chega agora uma articulação no instante do governo federal, será que todos os territórios estão prontos para fazer essa discussão com essa oportunidade? Como é que vocês estão olhando para essa incidência dos planos, não é? Mas eles falaram. Isso, isso, em futuro ajudar os tementes para outros planos. Bom, eu vou começar falando um pouco do que eles falaram e eu não falei de mim. Eu acabei entrando logo diretamente no plano, no principal, do raiz e o plano. Parece que eu nasci em 2001. Qual era a própria raiz? Bom, eu nasci, complexo, não me encontro, depois de vir o tempo de uma baixada com a comunidade, depois de retorno, já de um momento eu entro na universidade. Na verdade, vou trabalhar com a educação de jovens e adultos. Em 97, Tiago era criança, a mãe do Tiago meia aluna em 97, e aí há um durante 3, 4 anos com o seu jovens e adultos. E aí foi começando a articulação que eu não vou me contentar com o conteúdo dele com o seu jovens e adultos e ele discutia a própria tabela ali. Lá em 97, século passado. A mãe da Camila ia, que estava nesses espaços lá em 99, 2000, e trazia a Camila juntos naquele momento na criança. Oi? E aí a gente começou o trabalho da Idade Alemã, porque a minha primeira participação foi numa outra instituição que ficava lá na Idade Alemã, que foi criada em 97, que é o Verdejado, e depois passou a atuar um pouco mais dentro do Alemão. então ali eu comecei a ver que vivenciar em 97, 98 o Polo Popular da Serra do Misericórdia. Era a ideia de pegar todos os bairros que estão no entorno da Serra do Misericórdia, que são 27 bairros, bairros de Madureira, por exemplo, Jornamento, toda aquela cadeia de montanha, que o metrô porta o meio e tem uma cadeia de montanha chamada Serra do Misericórdia. E aí a primeira apresentora criou a área do planejamento do plano e a recuperação do plano. O que nem está no esporte, na área da educação ambiental, que a gente tem a ver como é que é. Mas previa um plano de desenvolvimento para toda a região a centralidade da Serra, a preservação da Serra do Cifórdia. Onde de um lado está o Complexo Alemão, do outro lado está a feia, do outro lado tem o Cabelo, até a Serra, que a gente conhece o Mado mesmo, faz parte da Serra do Cifórdia. Então a gente começou a discutir isso. Nesse meio de caminho quando chega de 2001 a 2001, em 2001 a gente criou um outro movimento coletivo chamado CONSA, o Conselho de Comunidade de Saúde do Alemão. O CONSA reunia Igreja, Igreja, Centro Espírita, Igreja Evangelica, as Associações de Moradores e a organização da Alemão que existia só existia logo para os comuns, que era reputado escolar. Já a médica está em 10 anos com o grupo. E aí é uma organização coletiva que estava chegando a presidência da família, o Programa de Saúde da Família na época, com a gente comunitária de saúde, Alemão foi uma das primeiras padrões de violência, por causa desse movimento, que já era para fazer uma atualização para a gente para o governo coletivo. Aí vou dar um salto para poder explicar porque é o Raiz que nasce em 2001, depois de 2005 para 2006 a gente criou ali o Conselho Comunitário de Saúde do Complexo do Alemão, a gente pediu coletivamente. Não estava feia e alemão. As organizações foram combinadas para poder pensar o plano para a maior região. Alemão e peso, depois de 2013, dando outro salto, em 2013 quando o Taizão fala da questão dos deslizamentos das famílias, foi um mundo bem grande, um mundo bem maior, na época, um mundo que já fez ficar ligado, que foi na parte de cá, que foi na vida ainda, e tem um lado de lá que ficou na naqueles que já foram mesmo. Naquele momento, quando eles se unem, que não existiu Papo Ebra, Papo Ebra nasce nesse processo também, ali a gente começa a se denominar como justo pelo completo, mas um espaço coletivo. Sem falar na agenda propositiva que fizemos em 2010, 2009, para 2010, no meio do PAP, que era uma agenda propositiva perante o PAP. Então, o Raízes nasce antes de nascer e depois também vai estar na nossa origem, na nossa essência, um comento a espaços coletivos, que não é o institucional, é o comentário a espaço coletivo. E aí, com essas diferenças que a gente tem, eu acho importante que tenha, acho importante olhar as diferenças no território e olhar as institucionais de direito, ter divergência, quebrar o palco, acho importante, porque isso as histórias ingressas. Dentro do Raízes, eu queria que uma das coisas que eu coloquei foi, a gente vai fomentar, a gente vai, na cara, começar a chamar pessoalmente, fomentar o plano de tantos outros que a gente também já fomentou no espaço coletivo, a gente tem que baixar o sarrafo. Baixar o sarrafo não é mais melhor, baixar, abrir o sarrafo para diminuir ou neutralizar neste momento qualquer diferença institucional para que a gente possa conseguir agregar. O mais importante era criar uma adjeta única e uma do outro. Isso é o mais importante. Então, não é o espaço para a gente poder enaltecer nossas diferenças, é o espaço para vir as diferenças para a gente construir uma paposa. Então, acho que isso é um pouco histórico, meio visual, do Raízes, de como que esse processo se dá. Então, não é o primeiro plano. Então, a gente teve um plano para o comitê que já estava certo, tivemos a agenda positiva na época de parte e teve momentos distintos, mas que foram complementares. E essa questão do espaço coletivo, eu aprendi com o tempo que a nossa é que os espaços coletivos sempre têm fluxo e refluxo. Então, por isso, teve tantos espaços coletivos durante esses vinte e tantos anos, mas, porque depende só de cada último ano, depende do todo. Agora, a gente está vivendo o momento de um fluxo, de junção. Pode ser, daqui a cinco anos haja um refluxo de novo, mas não é o momento, mas a gente tem que viver esse momento e aproveitar e avançar o máximo possível. Vocês vão responder tudo. lembrando que durante o processo do plano, da construção do plano, isso já estava reverendo durante a construção do plano para outros modelos. O pessoal da Rossívia participou ativamente do nosso plano, o pessoal da Rio das Pedras, Complexo da Peiga, Jacarezinho, pessoal do lado de Jato, pessoal de Bambuinhos. Então, tinha várias outras favelas que participaram de alguns dos encontros temáticos. No dia do encontro geral, aquele que tem que ser na unidade do poder, aquele dia, tinha muita gente com as favelas. Já vi que ali era o fechamento dos encontros. Então, teve muita participação de outras organizações, de outros territórios, que hoje estão preparando essas favelas. do plano. Rossiia está preparando esse plano, Complexo da Peiga está preparando esse plano, Vida Esquerda está preparando esse plano. Inclusive, esse livro, a bibliografia comentada, na Alemão, que eu fui um dos organizadores, o Papo, que eu fui um dos organizadores, eu fui recebendo retrasada o lançamento da bibliografia comentada da Rossiia, que nos senta como a Inverência. a Rossiia já está produzindo a partir da nossa produção também do território da Alemão. É um pouco isso que a gente tem avançado, trocado com outros territórios. A gente continua indo, trocando, nesse processo, e não é só o plano. Acho que, por exemplo, não tem que reféria na Rossiia, é muito também por causa da Alemão. A gente não conseguiu ver esse livro na Alemão, mas conseguiu subsidiar a Rossiia. A gente tem muito debate e ajudando a questionar e problematizar o território do lado. O diálogo existe e pode é que eu não tenho que esparcar. Eu queria falar rapidinho, eu estou no Júlio Periferias, ele tem três eixos. A gente criou um eixo que é sobre planos de ação comunitários e populares. E aí, enfim, para fazer recomendações ao presença. o presidente. Mas eu queria como você falou, eu sou de estentar que tem todas outras paleórias, que eu vou falar sobre a segurança que tem a nossa comunitária para dar os periféricos. Então, você me dá uma pergunta que eu tenho aqui a reunião. Porque tem essa questão, vocês falaram bastante sobre a diversidade, sobre o plano da zero interseccionalidade, qual que pode ver esse interseccionalidade. E, assim, toda vez que eu trabalho com pessoas populares, as principais demandas, elas dependem de uma atuação mais interseccional, intersetorial. Só que, de repente, o governo funciona ao contrário, o governo funciona nas caixinhas. e já participei do nível participativo, assistindo, participando, e eu via, por exemplo, uma liderança popular chegar e começar a falar sobre problemas, e a pessoa fica na mesa e fala assim, não, você vai me dar errado, não é aqui, porque você está querendo falar sobre seus problemas situacionais, suas questões, e aqui a gente está fazendo só de assim, só de uma caixinha. e aí eu vou fazer um pouco porque eu acho que vocês já estão fazendo esse esforço e vocês fazem, e aí vocês vão buscar as questões e vão tentar ativar no autentório, e isso eu acho que está subindo na sala do próprio governo. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, e também vocês veem se a secretaria que a gente tem que enviar um caminho que você está fazendo alguns esforços no sentido, ou se ele é a pessoa mais nunca que eu acho que essa é a questão da secretaria da história do governo do governo desde que nenhum momento começo de 2003, começo do governo, eles vieram para o Paulo, conversaram com os outros, entenderam o plano da camisa que encontrou o Brasil para o Brasil e parou de correr, teve uma agenda na leste de uma audiência, do governo do governo, eu cerquei ele, saí caminhando na rua, conversando, e a gente foi subsidiando o nosso processo, e ele já tinha consciência da importância do alemão na própria secretaria, porque quando o Lula foi no secretário do alemão, ele faz uma promessa de criar uma secretaria das cobertas, ele faz uma promessa lá, e segundo o próprio secretário da sociedade, isso foi precoberante para a criação da secretaria dentro do ministério da cidade, e depois que isso, depois que isso torna realidade, o Guilherme Simões vai do alemão e se apropria dessa agenda e leva como uma referência nacional para esse processo, certo? Então, desde então, essa fala de se tem um alemão que é uma promessa na criação da secretaria, não é fala nossa, é dele, é dele, ele é um secretário nacional da sociedade. Então, e aí, a partir daí, ele vê o nosso processo no alemão e o quanto isso pode ser relevante para todos os territórios, e aí a gente começa um debate, uma discussão, e aí, de vez em quando, ele nos convida para ir ao Brasil fazer um debate, uma discussão, etc., até que em dezembro, agora, que eu fiz, me chamaram para a consultoria na secretaria. Então, passei agora de janeiro, de janeiro até hoje, na cidade de terra, dentro de nove setores, para fechar, essa consultoria é tópica de nove setores, para escrever um manual sobre o plano de ação popular nas periferias, e que esse manual vai se transformar no edital nacional para o momento de novos planos de ação populares, ou agendas, como queira ser colocada. Eu acho que a gente tem algumas especificidades com o alemão em relação ao que se falou da assessoria técnica, né, o Raiz vem buscando dentro do seu suprir para que a gente possa fazer um processo mais endógeno, mas, ao mesmo tempo, a gente também não descarta a relação com a universidade de hipótese, pelo contrário, só ela vai para um outro patomato, para outra configuração de diálogo, de construção. Então, eu acho que a gente consegue, a gente começou também a impactar nas políticas públicas, não só com o corpo das soluções, mas também impactar. E aí, eu vou te dar um exemplo muito rápido, que sinaliza bem, sinaliza bem, nós fizemos esse aqui, esse trabalho, é um diagnóstico socio-digital da Travessão da Unida. A gente fez em parceria com a FAL, financiado pelo Conselho de Arquitetura, com um pequeno recurso, a gente conseguiu botar uma equipe que ficou lá alguns meses trabalhando, fazendo esse levantamento. Construímos uma equipe para fazer um diagnóstico socio-ambiental de uma área que está há 35 anos pedindo organização e nunca teve, uma área que é muito íntegra, dentro do complexo. O parque de aquapostas do creio é um lugar complicado se trabalhava. E a gente fez o diagnóstico, mas fez também aquela parceira de construir a disciplina junto com a FAL, fizemos uma disciplina de parceria, toda a disciplina foi dentro da Travessa Mariana, os 22 alunos vieram até cá, escutaram morador por morador, conflito no charito vivo, como uma leitora com uma parificação técnica, propôs toda a intervenção urbanística no processo participativo, toda a Travessa morrida por diversos projetos. Isso aqui é uma síntese de diagnóstico e mais certeza da FAL, é uma síntese dos projetos urbanísticos, que é um outro caramado de mais de 300 FAL, de desenhos e desenhos e desenhos. Depois que a gente estava pronto, ou o processo paralelo, é que a gente vai bater na porta desse pequenino. Com a FAL junto, com a galera junto. Aí sim, queremos uma localização diferenciada, verde, ou intervenção com órgãos, com o corpo, com o marco, com o remodelho, etc, etc. Soluções baseadas no projeto dele. Secretaria da Direção da Direção da Direção da Direção da Direção da Direção Ok, então está aí lá. Beleza, vamos fazer. Chegou um momento que tem uma intervenção pesada. Aqui, vamos fazer um momento pesado. Está fora do meu estudo. Tem que voltar para a Secretaria da Direção da Direção Mas é o Ibérico. Aí que está o ponto do gato. Você fala da interseccionalidade. Então é o Ibérico da gente fazer. Deixar a Tainá e a Secretaria de Direção da Direção e ir para lá com a Secretaria da Direção da Direção da Direção e ir para lá com a Secretaria da Direção da Direção da Direção da Direção e levar a Tainá. E aí a gente conseguiu construir junto com a interseccionalidade desse projeto das duas secretarias que construímos junto conosco e o Porto Alto. Construímos a proposta e foi levado para o PAC. E aí o município tem apresentado. Então o município apresentou essa proposta que nós construímos o PAC que saiu e saiu do lado de cima da Direção da Direção da Direção e é muito difícil porque a gente confundiu que a porteira fechada. Isso aqui, isso aqui, isso ali, isso ali e é um problema que você conseguir articular. Trocou o secretário do governo de habitação agora, tem quatro meses só, e a gente agora está no direito de repartuar para o novo secretário tudo o que foi construído quando ele deu. Porque é de outro problema, é de outro lugar. Então, é um problema nesse meio de problema, mas a gente tem que tentar criar possibilidade de demonstrar e a ideia que sempre sejam as ações com uma metodologia também. Então, se a gente conseguir fazer a legenda que está propondo de forma articulada com diversas secretarias, diversas definições de governo, com a universidade, com as organizações que têm uma intervenção de urbanização a gente tem que vai se tornar uma outra referência de urbanização de padrão. Mas, para isso, a gente tem que fazer o projeto ainda vencer. Você queria acompanhar? Vamos para a conversão aqui, o nosso sobre a Secretaria e a gente em plano AGT a gente pode criar também fazer aconselhamento ao presidente. A gente vai recontar o que está sendo construído pela Secretaria Nacional sobre fomentar a criação dos planos do Instituto Brasil e o que o governo também quais são os órgãos, o que ministério, quem vai ser que votou, enfim, a gente também fazer aconselhamento para reforçar na verdade um pouco seja atendido a uma demanda que aí é um bom. que a gente tem a gente tem que a gente tem que perguntar a gente tem que a gente tem que eu que a gente tem que eu que eu não sei, E o que acontece é que ela mesmo diz que, desde que ela mora muito perto, ela não tem essa política pública de dificuldade que ela perdeu. E a ação social é muito diferente do debate que vem ao contrário da realidade da situação. A gente tem soluções periódicas que estão preparadas, mas que estão voltando recentemente. Mas, quando falamos de políticas que atingiram as ideias que a minha mulher foi uma, mas a minha, a minha mulher, a mulher, a minha, a minha, a minha também, que criou todos os meios, também morreu há 40 anos. Então, assim, quando a gente fala de como evitar um debate que vai mudar realmente essas pessoas, a gente fala de uma comunidade que parece muito ainda, de muitos aspectos, e que não conhece verdadeiramente o que pode ser feito para mudar ali, eu queria saber como seria um caminho para comentar, para a gente mobilizar mais pessoas para esse debate, para voltar a olhar para a comunidade, principalmente ali no Rio de Janeiro, onde é uma unidade pequena, ainda tem crescido nos anos, mas que ainda carece muito de olharmos, precisamos criar políticas habitacionais, precisamos criar um debate que vai cuidar da mulher, que vai cuidar das crianças que estão envolvidas dentro do Rio de Janeiro, e eu queria saber, baseado na experiência de vocês, como começar esse movimento, porque a nossa associação ainda também é um pouco prata, porque o Prato está se estabelecendo mais forte no lugar, então a associação vai ficar um movimento estabilizado, e como criar esse reunião, como criar um discurso que vai mobilizar a população, a ver se movimentar com um plano popular, uma reunião para movimentos, que voltem para o bem deles, porque a aprendizagem social seja muito diferente, vai ter uma política muito assim. Eu sou a Isadora, sou muito bem-vindo de dependência. Eu queria só falar para vocês, porque eu acho que não é nem sobre o discurso, eu acredito que a minha história é igual a sua, a gente vai contar a história muito alta, e lá no Leves, a gente, quando entendeu a nossa principal demanda, que é a violência, a gente também entendeu, quando a gente chamava ela para reuniões, não foram mulheres. Aí, por exemplo, a gente sai de reuniões com oito mulheres, para ir com o outro de autocuidado com 40 mulheres. E fazer isso de atos de um território extremamente vulnerável, por mulheres, em situação de vulnerável, é quase impossível assim, é praticamente impossível. Mas não é que é discurso, é realmente acompanhada na história, e aí acontece quando você não sabe, você pega o outro, porque a minha porta não é uma liberdade. ela também criou, é a história, sabe? A gente não vai inventar, eu, esse dia, eu vou fazer uma campanha de reunião, eu vou fazer o outro, eu vou fazer o outro lado abaixo, que a moda agora é essa, vamos fazer isso, isso, e isso. Eu falei, pô, eu não sou fake, eu não sou fake, eu não sou mentira, eu sou muito real, eu não estou contando a história, eu sou a história. Então, eu acho que, a gente vira uma chave, o outro alemão, quando a gente conversa, falando assim, olha, as mulheres não sabiam que era violência psicológica, elas acreditavam que violência contra a mulher, era só quando o cara vai do soco dela, sabe? E aí, quando você falou assim, não, todos os dias ele ficava dormindo, e para não me dar um soco, ele soltava a parede, isso é uma violência. Nós começamos a virar a chave, quando a gente começou a contar, as nossas histórias, então, acho que não é sobre discurso, eu acho que é centralmente, não é uma pessoa assim, olha, isso aqui é uma seis, sei lá, toma muita fé. Gente, eu gostei disso, e sim, eu gostei disso, e a pessoa, não, não, eu comecei a usar isso, mas depois, eu vou usar, depois, ser essa verdade, e a verdade, e a verdade, a gente não tem que parar, porque, a gente tem que usar isso também. Porque, de fato, é, se a pessoa não sabe, um dos braços, a gente, o Mulher em Ação, é isso, garantir acesso à informação, para a pessoa acessar um direito, que é, tipo, um monte de direito passando o clome, pessoas que poderiam estar aposentadas, que têm direito ao louco, tem um monte de benefícios, e não sabiam que tinham direito, mas, nem com a família, a gente fez isso, viramos a chave. Ah, mas você tem uma pessoa, qual é o, o códigozinho que tem, né, o CID, aí, a tal, a gente apoderia, e você deu um pouco, mas, é, encaminhamos, pronto, essa família, já não pega nesse estado assim. Sabe, eu acho que, de fato, é isso, assim, as nossas histórias, não é, não é sobre discurso, é assim, sobre as nossas histórias, as nossas histórias, de verdade, muito bem, então, e isso, cria rede, mulheres, começou com nove mulheres, eu, falo com nove mulheres, essas nove mulheres, já falam com 25, essas 25, já falam, cada uma, já tem outro grupo, enfim, cria rede, que é uma sustentação, que a gente faz uma coisa dela. Eu lembro que teve uma época em que você falava que o complexo Alemão e a Penha eram separados pela Cerdade Intercórdia, até que alguém não tem, não sei, em Coitiba, não são separados, são unidos pela Cerdade Intercórdia. Uau! Existe total diferença pra ler esse negócio ali. Porque a gente tem determinados trechos ali, mas você não sabe onde você está, se é complexo Alemão ou se é Penha. A gente já tá um tempo todo mundo comunicando esse negócio. Falando um negócio que a gente fica muito, né? Isso aí é no Alemão, isso aí é na Toca, isso aí é na Penha e tal. Porque a Penha, de fato, ela não recebe tanta dificuldade. No entanto, a Penha, ela é responsável por carregar boa parte da cultura e pegar bem nas costas. Permitir dizer isso aqui, você é o Walter. É a maior pergada da pesquisa, mas eu tiro ali a parte da Penha. Boa parte do samba surgiu ali, grandes capoeiristas surgiram ali, derramaram o sangue, o próprio sangue de outros ali. Os maiores pais do Rio de Janeiro e do Brasil foram da Penha. Eu me lembro, e aí tem uma parada interessante, quando eu ia viajar, eu ia chamar pra um lugar. E aí eu falava, pô, eu sou complexo alemão. Às vezes eu chegava a um lugar, extremamente mais violento que o complexo alemão. O cara chegava pra mim e postava um vídeo com a cabeça, sabe? E a capitana falava, eu ia falar, pô, eu sou complexo alemão. Eu sou complexo alemão. Uau, violento lá, né? Tipo... E aí eu falava isso, mas eu falava, mas eu sou Marcinho da Penha. E os caras olhando pra mim e falavam, pô, daqui da Gaiola, conhecia do norte ao sul do Brasil. Eu sinto muito orgulho de vir num lugar onde esteja conhecido por esse ponto cultural. Como uma referência cultural do Brasil inteiro. E por que vem certo nisso? E aí, dito nisso, eu vou pegar aqui, eu já até lotado. E é claro, a gente, pô, se mais ou menos tempo, deixa eu falar sobre coisas semelhantes. Só que, de maneira diferente. Eu acho que é muito importante isso que a Camila falou sobre. Eu acho que duas que eu quero ver. Uma parada de coisas aqui, né? Mas eu já estava no relatório da importância, mas eu já tinha montado aqui. Uma que é essa complicação em rede, isso é fundamental, sabe? Primeiro porque foi falado muito sobre essa interseccionalidade, porque foi falado ali a interseccional. Se a gente não for interseccional, a gente está ferrado. A gente não consegue ser só no mototaxe. A gente tem que ser também o cara que consegue, que vai tirar qualquer, afimando o outro malagem, usando o outro trabalho. No mototaxe, mas também é a e-food, mas também é o mundo remoto, sabe? Também é uma porrada de muitas coisas. E mulheres são mais ainda, né? Então, mas ainda, quantos de nós não conhecem, foi criada por uma mulher que, além de trabalhar na rua, trabalhar em casa e ainda... Eu acho que a gente tem que ver com as pessoas com as mulheres. Quer dizer, a favela, ela é interseccional, por isso que a gente consegue dialogar com vários setores ali. E aí, a gente parta nessas dificuldades, porque a gente precisa dialogar para construir uma coisa, e a gente precisa dialogar assim com a Associação 2 a 2. E, às vezes, é um ponto de caralho. E, às vezes, é uma galera que fortalece legal. Mas não interessa. Você vai ter que conversar com essa galera. Ponto final. E aí, como é que você vai conversar com essa galera? A gente não sabe. A gente tem que seduzir aquela pessoa para ela fazer o trabalho que já é dela. Mas, às vezes, o trabalho que já é dela é atravessado por outros poderes que estão ali dentro da favela também, no caso dos jovens. Às vezes, pela polícia, quando ela era mulher que... Quer dizer, no hábito do UPP, também, né? Você tinha que dialogar com o chefe da boca e com o chefe da UPP. Ao mesmo tempo, assim, tipo... E, às vezes, um não mandava você falar com o outro. Não falava. Eu tinha que falar com o cara lá... Já, quando ele já pegou, não adotou a polícia. Já peguei. Então, pode fazer o evento. É uma análise desse jeito. Então, você está pensando por tantas coisas. Ao mesmo tempo. E, muitas vezes, o que você precisa é saber como falar, né? Humildade e disciplina, como o Luan fala, né? O sujeito é sempre. Mas, tem um outro elemento que é... Muitas vezes, a gente precisa adequar o nosso discurso a uma estética que possa ser compreendida, que possa ser o melhor... É... A gente está aqui agora na universidade. E a Renata Marjão. Uma mulher negra. Na matinha. Ela já falou pra mim que ela não se sentia confortável com esse tipo de espaço. O que ela falava? Ela falou pra mim, né? Da mesma forma, assim... O que eu tenho mais o que fazer? Essa é a primeira coisa. Só que, assim, eu tenho mais o que fazer. Tinha que fazer... Ela tinha que fazer uma liderança ali. Ela tinha que... Ela estava faltando água na casa dela nesse momento. Isso. Muitas vezes faltava luz. Tem uma filha. Tem um neto. Muitas vezes as pessoas que ela, que não é da associação de moradores, os moradores batem lá na casa dela pra resolver as coisas. Ela vai sair de lá pra ficar aqui falando uma coisa? Não vai. E depois ela complementou com uma outra coisa. Eu também não vou porque eu sou... Tudo meu é muito mais cobrado. Então, eu estou aqui hoje. Estou com um cara de uma boinhazinha, sabe? Com uma boquinha, uma bananinha, esse legal. Meu apelido da favela era gringo. Sabe? Mas mesmo assim, quando eu chego aqui, de vez em quando só estou falando, de vez em quando só estou falando, mas vai, tal. E os serviços é visto com o quê? Um pagalado poderado. Ele passou pela pandemia. Ele sabe falar. Por que ele está usando as redes sociais? Mas ela vai ser mal educada. E, muitas vezes, a gente precisa colocar um obstáculo diferente. A gente precisa colocar um português diferente. A gente precisa colocar um português diferente. Azequadra em português. E na favela não é diferente. Dentro da favela não é diferente. A gente vai ter que se adequar com essas outras formas. Dito isso, por exemplo, é isso que eu quero caminhar atrás dessa experiência toda. É fantástico. É achado. É achado de tudo. É quando você discute, por exemplo, violência de engenharia dentro de uma favela que é extremamente violenta. Tem homens extremamente violentos, mas você não pode cobrar eles sobre a violência que eles estão fazendo. Não, a gente vai falar sobre beleza. Chega aí. A gente vai falar sobre outra coisa. A gente vai falar sobre outra coisa. A gente vai falar sobre o assalto. E, dali, fala. Pô, mas eu também estou comigo ontem. Não deixei. Não, papapapá. E, ali, você vai subir outras coisas. E, aí, para finalizar aqui, tem uma referência para mim. Eu acho que tudo que ela tem, como tem essa pessoa como referência, é a própria mãe. É que a gente cria e tal. Tem isso. Passa por tantas coisas de experiência. Se desdobra em trabalho. Trabalha em trabalhar. Então, a casa de outras pessoas. E ainda da gente. E a minha mãe. Ela é uma mulher. Filha de cinco filhos. De cinco irmãos. Quatro mulheres. Um homem. Desses cinco filhos. Meu tio. Ele conseguiu enxergar as gerentes de banco. Todas as outras irmãs são semelhantes. Todas. Só isso que a gente nunca foi sobre aquilo ali. Todas elas se dizem que não precisam de feminismo para o homem. Não precisa de feminismo para nada. Mas que chegarem na época fora. Lando dentro de uma rua. Vendo. 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 Vamos fazer uma coisa desse jeito. Assim. Sabe. Tapa, 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 tapa. Eu lembro. Quando eu era moleque. Isso aconteceu. Isso literalmente aconteceu. Eu era valorizado. Não deveria. Mas a minha mãe. Ela chegando em casa. Com o olho roxo. Porque ela pegou um pedaço de pau para ir pegar um cara que tinha batido na irmã dela. Foi ela e ela saiu em cima do caralho. e ela chegou em casa com o leiturismo. Puta, olha, ele acertou, pode ser dele, assim, assim, assim. Então, quer dizer, a gente, principalmente quando a gente passa pela academia, mas não só isso. Quando a gente passa pela militância, pelo ativismo, a gente fica carregado de uma série de palavras, uma série de tecnologias, um pouco chão, um pouco foda, um pouco chão, um pouco chão, isso e isso aqui, e a pasta galeta, a gente fica chato de caramba. A gente fica chato, a gente tem que voltar para a rede, a gente tem que voltar, como diria um grande perfeito, que a gente tem que voltar para a base, mais e mais pela base. E muitas vezes a gente se esquece disso. É um trabalho de coletivo, de computadores, que começou na base, e aí pega e quer se transformar, para conseguir um pouco mais ver, e depois a gente tem que ser construído para a base. A gente tem que ser construído ali, e a gente precisa continuar com esse trabalho. É um desafio. Nem sempre é fácil, né? Mas é o que a gente está sempre tentando fazer. E eu diria que é um pouco, eu acho que ali é por onde você está. troca o tempo todo. Muitas vezes a gente tem que arrago ela. Tá, galera? Uma coisa que a gente aprendeu na outra, sei lá, de uma maneira, a gente tem que arragoar aquilo ali. Quando aquilo ali a pessoa não quer aquele negócio, quando na academia, a pessoa não quer aquele negócio de tocada. Segura aí, o teu livro da Angela David, deixa ele aqui do lado, eu vou ouvir o que essa pessoa está falando agora, e vou construir ali. e ali a gente vai perceber que é algo muito mais interessante e muito mais certeiro que a gente pode fazer. Nem sempre que aquela pessoa está precisando que a gente tem a empresa. Quer dizer, que a pessoa só está precisando de um tijão de gás. E a sua habilitação vai ser isso. Vai ser um tijão de gás dentro da sua habilitação. E um tijão de gás vai comprar briga pra caraca dentro da favela, mas vai conseguir solucionar uma formada de problema. Obrigada. Obrigada. Posso fazer comigo? Eu estou aqui aprendendo com vocês, gente, tá? Queria fazer uma reflexão junto aqui, uma dúvida que a gente tem, né? Porque a gente também assuma alguns planos. E, assim, uma das maiores riquezas do trabalho de vocês é como vocês comparam hoje. a história de vida e como isso chegou no plano, né? Mas a gente tem esse desafio de, tipo, vamos levar um plano, tipo, vamos abrir um edital para as pessoas fazer um plano, né? E aí, esse plano vai vir de fora. E como, assim... Ela também falou de uma coisa, assim, que a diferença... Não, foi o Rainan. Falou da diferença entre ouvir e construir o mundo, né? Você abrir a participação, você vai... Quando os governantes chegarem a ouvir, eles podem ouvir isso em um pedaço, ou podem distorcer aquilo que foi dito, ou encaixar em outra coisa que não é exatamente possível, né? E essa coisa, assim... Claro que a gente quer mais disso, né? A gente quer que todos os padrões consigam um plano que consigam se mobilizar, consigam se atipular para cobrar do governo, e, assim, tem muito mais um pensadorismo de gente precisa do que tem, que quer empurrar alguma coisa, né? Só que, por outro lado, assim, o que que vai ser isso, de vir com uma secretaria de periferia de estima, e abrir... Agora, a gente não convida o tanto, né? É... Eu acho que, assim, eu acho que vocês usaram, tem esse plano que pode vir da Rocinha, da Penha, que é uma pessoa que já está começando de bem, e se vir uma comunidade dessa, né? Que é o financiamento, vai ser lindo, né? Porque é uma coisa que está sendo construída ali, e chegou para o financiamento. Mas, por outro lado, a gente vê também... Uma coisa que eu fico muito... Por exemplo, a Agenda 2030, né? É... Surgiu o financiamento... Daí sai geral... Tem umas que estão super tocando, assim. Realmente, junto com a galera, tem aquela agenda, com o que a gente vai usar aquilo como um instrumento de luta, como a gente não tem agora, não, né? Mas como que é isso, assim, né? Ao mesmo tempo inspirar outras comunidades, mas essa coisa também de... Às vezes, cedo, também, não tem um compromisso, não tem um compromisso, não tem um compromisso, não tem um compromisso que vai lá, só para captar o dinheiro que fazê-lo, porque a gente está aí, com quantas pessoas querem, porque eles já conseguem perder o dinheiro e aproveitarem. Eu não acho que isso também tem que adiantar, né? Eu digo... Também é isso. Uma associação, uma organização local, com o objetivo, aparece uma possibilidade de financiamento. Estão pedindo aquele negócio, aproveitar esse dinheiro, também vai trazer um recurso aqui para dentro, né? Mas, não sei, alguma coisa que tem, meio que um território, é... Divir de cima agora, alguma coisa que surgiu de dentro, mas que agora vai virar uma política que vai vir em outros lugares, e tentarem um pouco sobre isso, e tentarem ouvir um pouco com vocês dentro, sobre isso. A gente tem muita discussão. 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 Inclusive, em detalhes de discussão, não sei se vocês conhecem sobre o mato regulatório da Organização Civil, que a relação com o deputado civil, como você percebeu, ela pode se mudar, através do termo de comenda ou mesmo, de cooperação. O comendo é para financiar a ideia do mundo, a ideia da organização social que o de cooperação é uma política pública que você é convidado para executar parte da política pública são formas diferentes até hoje não se definiu porque a gente está criando o palmo se essa proposta de planilização popular das favelas é um termo de governo ou é um termo de cooperação isso é uma política pública da secretaria é da sua essência então seria cooperação ou ela é um financiamento para ações autônomas aí seria cometa ou é dupla e é dupla nesse momento é dupla ela seria uma ação do Estado mas ela é ela tem uma característica que se pretende manter a autonomia dos territórios então esse é um debate é dupla porque ao mesmo tempo nós passamos no alemão e outros territórios às vezes não faz um plano mais estruturado ou uma publicação legal como uma estrutura porque falta estrutura porque você tem recurso mas ao mesmo tempo essa discussão não precisa ser tão importante que tenha mas não é o mais importante porque na realidade a gente tem que ver que a gente tem específico social agraçado das favelas na sociedade não é o mais importante que a gente tem que ter um plano de favelas na sociedade não é o mais importante que a gente tem que ter É como for o desenho, melhor que se tiver feito o desenho dialogando com os territórios. Mas seria como for, que vai fortalecer com o maior grau de coleção. E a gente tem consciência de que cada território tem grau diferente. Inclusive entre o que a gente já conhece muito próximo, tanto o complexo da Penha. E a gente tem um coletivo com alemão. Tem uma diferença de coesão hoje entre o mundo candidato e o mundo. Pode não saber se vai dar certo fazer um plano de ação popular no meio do molde que a gente tem. Não é fazer o que a gente tem no molde. Porque são elementos que são muito específicos para a território. Nós tentamos agregar os nossos elemeiros. A gente ainda tem que ter outros elemeiros. Mas, por exemplo, tem um portão dela lá em Caxias, que o Consta muito queria fazer. Igual ela falou. Ela também tinha lá na Penha, que tinha lá, né? Mas como é que faz? Como é que coberta? Porque ela não tem nenhuma organização lá. Só tem uma associação lá, mas é um espaço político lá. E não tem nada, não tem mais outra organização. Como é que faz para poder avançar? E aí, essa é a linha do campo da institucionalidade. Pensar as pessoas. Pode ter uma associação de moradores lá. Já, inclusive, o conduzido do público. Vai ter a Dona Maria, vai ter associação de moradores. Vai ter o seu museu, né? Que está fazendo uma coisinha ali em Tolentino. Aparece todo dia algum debate. Então, essas pessoas que têm que lidar com esses espaços. Mas eu acho que a intenção da institucionalidade não é conduzir de fora para dentro. Inclusive, a ideia é que a gente está sendo pensada aqui. Os itens, tecnicamente, os itens financiados para isso, é um percurso em que você pode entrar e sair em vários momentos. Então, por exemplo, para nós, para a União, a gente vai querer ser um recurso para poder construir um observatório. Estava na pontinha, que estava no percurso. Tem outros que vão ter que fazer primeiro o levantamento de dados social básicos, inicial. E aí, a proposta pode entrar dependendo da maturidade do território. Assim que a gente está construindo, né? Para atender as diversidades de favelas, das formas de organização. Então, estágios diferentes. Então, a gente pensa o percurso em que a proposta pode chegar e terminar de acordo com esse percurso, de acordo com a fórmula da organização. É isso que vai ser discutido lá. Até tentativa, né? Porque essa gestão... Agora, é importante colocar que essa companhia, ela traz muitas coisas inovadoras. É impactado não só pelo governo, mas impactado pelo próprio papel. O próprio secretário que vem do território de São Paulo, né? Então, a organização agora tem um programa de território, de 10 ministérios, que vão aportar... A única que a organização do papel, os 10 ministérios vão aportar ações ali, intersetoriais, articuladas pela Secretaria Nacional do Instituto. Então, já veio uma proposta ali, que precisa apresentar, que não é comum. A gente não cumpre. A gente está vindo com a Secretaria Nacional do Instituto. Eu acho que vai encontrar esse esforço que está sendo feito. A palavra... Aí não começou, só está no papel, mas eu acho que agora, saiu o resultado, vai começar agora em várias favelas no Brasil. Então, vamos ver como vai se comportar esse problema no Brasil. Então, eu... Eu... Estava, não para ver se eu era um discurso, já veio lá... ... no Pedro da Secretaria, né? Eu posso apresentar o que ele está gravando? Ah, é? Eu sou o Pablo, sou ex-professor da Faculdade de Cultura e do Raiz. Então, estava nessa mesa aí, surgiu uma coisa que eu... Na instituição, que eu acho que é importante, né? Então, no mundo aqui, hoje em dia, né? É... No ímpere do individualismo, né? De uma... De uma coisa assim complicada, né? Que é... Muitas vezes a pessoa ouça isso, até como uma... Autodefesa da própria... Mecanização do trabalho, da própria... Mecanização que a gente está vivendo, né? É... Então, acho que é... Essas ações... Que são feitas, assim... No contexto, né? Elas têm que entrar, às vezes, de uma maneira, para ser uma ponte... Do cotidiano, entendeu? Eu acho que se... É... Uma vez, ele estava em uma pesquisa lá, no livro nosso, sobre... Comunidade, né? A primeira coisa que apareceu na primeira reunião do Céu da Terra, Foi a questão da... Do horário de situação dos livros. E é totalmente diferente do outro. Muito mais recrito, né? E aí, enquanto a Camila falava agora... Tive a ideia da... Dessa coisa do... A gente nos dá na nossa profissão, né? O conceito de... Outra agitura, né? Quando você faz uma edificação, você tem que... Ter a garantia de que as pessoas que estão... Dentro da edificação, se tiver algum problema... Para a mão contra uma saída... Isso é indimensional, tensão e tal... Eu comecei a pensar, Camila... Se no Brasil não crescesse, você não se aplicaria... Para as mulheres, entendeu? Então... Depois que... Como você tem um ponto de referência... É... Sabe... É um bom lugar ali em cima, entendeu? Mas... Daqui... Ou eu deixo aqui embaixo, né? Como é que o Gêno segura daqui até lá? Entendeu? É uma rota de povo contrário. Isso é uma rota de... Obrigado, vamos chamar assim. Isso podia ter... Apesar do sentido... Mas tínhamos essa coisa de... De uma discussão mais... Mais objetiva, né? Assim... É... É uma discussão que... Mais direta... Do cotidiano, né? De alguma maneira... Teria essa coisa do individual, mas... É... De controle... É uma... Não tem saída do individual. Não tem mesmo. Você não vai... Aí... Se comenta a Deus... Se com muito religioso... Aí... Mete o pé, né? Mas... Aí... A ver se ele tenta ocupar qualquer coisa... Você se ferrou, né? Então, acho que essa questão de... Às vezes pensar essas... Essas pautas... Me parece que são... O som do cotidiano é que são importantes, né? Para... Você entrar no quinto período, né? Imagina que... Se ter uma... Se ter uma noturna, né? Se tiver... É... Eu me lembro muito... A gente trabalha no... 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 As meninas, as mulheres falaram por isso. É a reflexão de estudar a noite e não conseguir voltar para casa a segurança. Eu acho que essa coisa de construir esse diálogo a partir do dia a dia é muito importante. Por isso que isso que você está fazendo de morrer essa nação me parece de uma importância muito grande. Você vai encontrar qual é a agenda, onde é que eu pego de um carro, onde é que está o problema. Esse, com certeza, a gente passa na primeira reunião, na primeira vez que você pintou isso. E é um fato, eu já tinha visto isso em outro lugar, mas se repete em todos os lugares. Então, é uma pergunta para tirar os comentários e precisar da importância de esse trabalho. Eu acho que é grande que a gente tem a vergonha. Eu queria só comentar isso que a gente entendeu que mulheres nascem em 2015. E a gente entendeu que o que tinha de padrão, os protocolos padrados para mulheres, para mulheres vítimas, não atendiam a nossa área de demanda. Então, a gente já vem fazendo uma realidade nisso, que no caso, sei lá, não atendia. Por exemplo, nosso maior problema muito com a professora irmã, com mulheres vítimas de violência, não é essa mulher caminhar sozinha em qualquer área. É que a gente está num território, por exemplo, dominado pelo tráfico, e as mulheres, os agressores, são distintas. As mulheres são do corpo que resolve isso. Então, o protocolo diz que a mulher deve procurar a delegacia da mulher. O nosso protocolo favelado, que é a mulher favelada, jamais a gente quer ver essa coisa em si. Jamais chamar o mundo avisado, jamais chamar a mulher até. A gente viu um espaço no complexo do ar a mão nessa mulher, vai até esse espaço. De lá, ela entende primeiro o que ela quer fazer. E depois, se ela fizer em algum lugar, a gente vai levar essa mulher para o centro de especialidade de atendimento. Nunca, jamais falar em polícia. Por exemplo, como as budólogas, o nosso protocolo. Porque, no caso, é a nossa rota de tratamento. E aí, por exemplo, a gente tem mulheres hoje que o próprio tratante, por exemplo, bate nela, e a pessoa fala, vocês podem lidar aqui? Então, na minha presença, se você tiver, sabe como é antigamente? Quando você era muito antigamente, né? Os cavallos já tinham um posto de parada, né? Você tocar um cavalo e, olha, desceria e daí eu vou continuar. Mais ou menos isso que eu imagino ser possível, né? Se você tem um caminho, alguma colega tua que se dá coisa apertada, você toca a campainha e você vai ficar com ela, vai ser uma rede de proteção também. E se você para, a proteção começa a subir. Está ficando de ouro com um avião de ouro. Então, com um dano, o meu pai não faz, né? E aí você faz, né? Se você faz... É muito difícil porque as pessoas têm recórias. É, não é isso que eu tive. Qual é a demanda, é isso. É sentar com essas mulheres, como a gente fez na roda, para as mulheres. E as mulheres começaram a falar, agora são feitas da juventude, E aí a gente pensa que a gente vai falar de, sei lá, de lazer, de lazer. E aí, os jovens, elas meteram coisas de educação, meteram coisas de saúde mental, e aí a gente começa a falar, sabe? Então, é mesmo, a gente só consegue construir ou pensar em produzir uma resposta, ou tudo isso aí, só partir de escuta mesmo. Se não tiver escuta, não vai entender. É por isso que eu falo assim, o Alemão é composto, formato por 16, 13 modelos. Eu acho que são mais, porque tem várias ocupações. E aí a gente não define qual território que a mulher mais sofre violência, qual tipo de violência, qual é a faixa etária de violência sofre. A gente não tem isso, produzir a história de Alemão. E aí, uma vez eu participei de uma reunião, que chamou de estrago, e ela falou que não produzir as políticas públicas para as mulheres da complexidade do mundo, porque não tem a demanda. E é uma das histórias da conflitoria, por exemplo. Então, ela não produzia, porque não havia interesse, mas o SUS, toda mulher que chega lá, independente da mulher querer ou não, o médico é obrigado a sinalizar que é uma mulher com vítima violência. Então, só falta a vontade também, se tem que começar a puxar pelos dados do SUS, para produzir outras coisas no território. E aí, a gente faz isso de tudo que a gente vai criando, mas é o nosso mecanismo, a nossa nova disputa para a comunidade. Eu vou aproveitar, para dar uma pergunta também, se a gente tivesse um grande grande de outras pessoas. E a gente também está num horário claro, tudo malinhando, né? Mas agora você trouxe uma questão sobre a dificuldade dos dados, né? Então, o aluno disse que tiveram, teve um trabalho sobre a juventude, né? Que fez um levantamento qualitativo, entrevistando mais de dois lembradores, e no plano você também estava em direção do censo. O censo local, queria que você comentasse como é que isso apoiaria essas demandas, e se é isso mesmo que a gente se compropõe, né? Como um desdobramento, né? É verdade, não o censo. Não, eu acho que tem muita, tem falta de levantar muitos dados, porque a demanda não veio da universidade, que a demanda dentro dos próprios territórios. Esse estado foi a prazer, não precisa, não precisa. É também, no seu observatório, para produzir pesquisas de forma etólica. Então, essa é a situação que está brincando na academia atrás. Com certeza, a gente vai ter um papo assim, quais são os dados mais urgentes, necessitados, que nós não temos, e como a gente pode fazer, por onde caminhar. Aí, é sempre um diálogo de uma leitura política, que é uma leitura do povo, com as possibilidades técnicas e metodológicas. E acho que a ideia é um pouco essa, juntar mesmo todo esse conhecimento do ar, de vivência, e como é que a gente faz um levantamento, que tem a novidade técnica, que atenta a essa perspectiva. Acho que é uma toga que quer construir, exatamente, também nesse aspecto. Porque aí, se a prefeitura, se o poder público, em geral, não identifica, e nem produz, para identificar a demanda e para agir, então a gente está agindo mais lotos de dados, agindo de demanda, e a gente vai demonstrar, curar mais ou menos, a vantagem de muitos que estão ali, que precisam ser implementados. Então, essa má vontade, que se tratou de, lá não tem demanda, a gente vai precisar, cada vez mais, demonstrar essa demanda, evidenciar essa demanda. E aí são pesquisas, mas não são qualquer pesquisa. Não é uma pesquisa que vai ser pensada na universidade, para o objeto de pesquisar. O objeto de pesquisar, é o que vai dizer, a gente vai dizer, a partir do território. E aí, aí sim, chega para cá, o que é uma coisa da gente próprio, pau, etc, etc, vamos fazer, vamos destruir, é isso, é isso. E a gente poder também pagar uma equipe técnica, fazer isso que pode ter valência. A menina vai com o dinheiro, o que não está no dinheiro, o que não está no caminho, no caminho de caminho. Não vai voltar a caminho, refazer, então o ministro, o secretário de Estado, o municipais, também, A gente vai e tenta buscar informações dentro do que cada um de nós temos disponível. Ou a gente vai na internet, faz pesquisa própria, levantamento de informações, ou com as pesquisas que o Raízes já fez, ou indico, né? A gente tem a pena da conta. Pensar no observatório é a gente ver isso de forma consistente e sistematizada. Estou reunindo aqui há 15 dias com o Ministro da Educação. Quais são as políticas comunitárias, quais são os problemas de educação, o que está sendo feito na Secretaria de Inverno, como está sendo feito nas favelas, como está sendo feito no complexo alemão, para que na hora que você está com o Ministro, Olha, a situação cresce. Ela vai ser limpada um dia antes, um resumo para poder chegar lá com voz política e ter dados técnicos que você fosse ter, para poder fazer incidência com a gente. Eu acho que é para esse caminho que a gente vai estar entendendo o seguinte, né? Mas, para dar conta disso. E muita falta de informação, ou a informação que tem, é suficiente. Ou ela também é subnotificada. Porque é um outro problema, que é um problema. Segura a explicação. Com esse censo, a gente achou que ia ser o melhor do que o outro censo. Aí quando você chega agora, começa a divulgar que o complexo alemão depois de 12 anos sem censo, e amarela os dois, e diminuiu a quantidade de módulos. A gente achou que ia avançar. Ainda vão me devorçar os dados do IBGE, que é novo, que eles estão soltando esses dados. Mas, já vimos um problema. Que é um problema histórico da subnotificação. Mas nunca diminuiu. Agora diminuiu. Então, tem que ser demonstrado sobre isso. E aí, as incidências também se dão dentro do... Aí falam aqui as principais incidências diretas. Porque eu acho que tem isso também. Então, vamos falar... Porque... Deixou de ser adorado, como é o pai. Não é fácil. Que foi ir ao Brasil. Foi com as ações no Brasil. E aí, estava discutindo o... O termo que saiu da globalização do Papai. Que foi para... Favelas de comunidades em Florentes. Esse termo que foi discutido por diversas... Favelas deusa e comunidades em Florentes. Que estavam lá presentes. Mas a gente não quis discutir só isso, vamos discutir, porque não havia, tinha, o que que era governar o subformado, governar o subformado, é isso, 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 esse conceito também virão de cabeça para baixo, vamos debater isso, vamos mudar tudo isso. E aí começamos a debater, foi criado um comitê, um comitê de conceitos conjuntivos, também lembrei do conceito conjuntivo, que além do debate lá, teve encontros, reuniões com os técnicos, reformulou todo o conceito do que era governar o subformado, muda também todo o conceito, todo o texto, e aí a gente parou por aí, não, agora a gente quer que continue esse conceito aí, consultivo externo, porque a gente quer debater, não vai ser, não é possível, não era possível para esse ano, a gente ia ser feito, né, o, 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 foi final do ano passado, já tinha sido feito o censo, mas a gente quer discutir para o próximo censo, começar agora a discutir metodologia de pesquisa, que diminuiu essa subnotificação, dentro das favela, então, tem algumas movimentações, que eu acho que afasta todo esse trabalho, né, o VGA e o posto é tudo isso, né, a gente vai continuar, mas a técnica do VGA, que a gente precisa discutir todo o tempo, né, todas as perguntas são o mesmo, porque é isso, a favela, tem uma onda, é, o que você tá dando a onda, é, não sei disso que eu tô falando, porque eu tô falando de um lugar, se você não tiver o mesmo código que eu, você não vai entender, ou não vai, não vai falar de outra forma, seja eu falando de dentro da favela da universidade, ou seja, a pergunta que o IBGE faz, tecnicamente, dentro do governo, se, 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 sua casa é abaixo de cima, é, se pode falar esse exemplo tanto, sua casa é abaixo de cima, lá, é, é, tem um bom self-inforço, muito claro, como é que eles falam, para uma população que Quem viveu 60 anos, 60 anos com a política da vida, que não tinha acesso a nenhuma água, hoje, tenho acesso a 2 dias na segunda, eu tenho água, sou rico. Então a percepção do morador sobre a água é completamente vestida da população que mora que tem água todo dia. Então quando eu tenho 2 dias de água, eu vou falar que eu tenho água. Ainda há 95%, 98%, 99% de conhecimento normalizado diário de Israel, de Israel. Então a forma de falar, tem também a forma de se perguntar a pessoa mavelã a partir do seu contexto local. E ele vai perguntar um pouco, o resultado vai dar um pouco. Então essa é a discussão que a gente quer colocar. Como o nosso amigo da Vale da Cultura e da Sobrevivência, o Calasange, é exatamente pela pauta que, historicamente, vai se construindo cambiar, forma de superar, forma de sobrevivência, por causa de poderoso e questões estruturais. Então a gente vai criando um caldo cultural que é próprio da favela que foi forjado nesse ambiente da falta pública. Agora, como toda cultura, essa cultura de sobrevivência está irrealizada. E ela precisa ser respeitada na hora que está se fazendo uma política pública compensatória nessa falta histórica. Então, a forma de se fazer uma política pública para a favela não é pensar a parte da cabeça dos regidores da cidade, da classe média alta e dos gabinetes. Mas é fazer muito boa favela. Essa é a diferença, porque lá tem uma outra perspectiva muito olhada sobre a vida social. Não sei porque eu tinha que me ajudar isso, mas acho que é importante falar. Obrigada. E aí, o Caiano, na sala dele, falou que o planejamento não é um plano, né? Os planos foram feitos, você citou vários planos que devem ter tido formatos diferentes, e agora você tem um plano e tem os dobramentos desse plano. Então, esse plano é um planejamento agora entre vocês, mas vocês estão levando, né? Você disse que tem uma agenda das mulheres e uma agenda cultural para revisar e fazer uma análise de plano. Mas como é que está desdobrando a notatividade de cada um do outro? Não sei se deu certo. Entender? É, mas olha só. Se tem um plano, não tem uma garantia, né? Cuidado por isso, né? Se você é um plano, tem um pressuposto que é uma gestão que é um modelo diferente do que foi até o momento. O pressuposto do plano é exatamente isso. O que te garante que o poder público vai comprar essa ideia exatamente igual? Qual é essa garantia? Entendeu? Então, e outra coisa. Esse é um aspecto. O segundo. Para isso, agora eu vou entrar no impacto, na sinergia do Júlio agora. O que te garante que a tradução vai ser exatamente seguindo a lógica disso? A única coisa que te garante isso é você entender que não há possibilidade de gestão se não for dessa maneira. Com isso, com coletivo permanente. Porque isso não está colocado no plano. Não está nem a pau, cara. Acho que o Pablo tem uma pergunta que difere um pouco da minha, né? Eu estou colocando. Na verdade, o que eu estou perguntando é sobre as agendas. Vocês concluíram do plano, mas as agendas já foram desdobradas. As mulheres já têm precisidade, elas leram e agora tem outras palavras. A cultura também está arrebentando questões que se perfeccionam e se relacionam com outras demandas. Como é que isso está reverberando para vocês? E aí tem essa outra pergunta. Como é que existe um plano e existe uma negociação a ser feita para o exercício? O governo tem conflitos que não estão postos. Ou que já estão postos há muito tempo, a gente sabe, né? Eu acho que tem uma... Eu vou levantar a gente discutir. A gente não pegou também uma parada do setor. Que o governo tem caixinhas, né? E a gente... Às vezes essas caixinhas são coisas muito mais preferidas, né? A gente chega lá com uma demanda. Ah, isso não é nessa caixinha. Isso é naquela outra, tal, e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente fala há muito tempo, é que várias vezes a gente fala que a solução para a violência não é colocar a polícia. É colocar na escola, é apostar na cultura, né? E é por isso que eu digo que o instituísmo é mais importante do que dizer que eu estou sendo ouvido. Porque a justificativa de que eu fui ouvindo já foi usada por Sérgio Cabral, já foi usada pelo Pézão, pra falar... Enfim, os políticos falaram, olha só, o pessoal está pedindo paz. Eu estou mandando a polícia e eles não estão satisfeitos. Querem paz? Eu estou mandando a polícia. Está ali, está aí. Não é isso, né? E acaba que essas caixinhas não funcionam, né? Tem que ser uma rede, tem que ser uma raiz, tem que ser galhos, sabe? Então, esse plano, ele é uma semente que a partir daquilo ali, e não só o plano, tantos projetos acontecem nisso também, né? Mas eu acho que esse, como ele tem tantos setores, que é isso ali, para a construção desse plano, vários outros elementos, olha, faltam. E faltou a falar dessa forma, desse jeito. A gente precisa falar disso, senão pode faltar. É tanta coisa que não pode faltar, né? Todo mundo que é militante, que atua, que tem outro projeto, acha que o seu projeto é a única solução dos outros problemas do mundo. É... Porque eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, vamos tomar reuniões, mas que a gente não faça uma apresentação, pelo amor de Deus. Que a pessoa vai falar o meu nome, e John Chibank, a pessoa fala, por que eu vim de tal lugar? Por que eu nasci assim? E a minha luta, e aí, mais, vai falando, vai falando. Porque, é claro, essa pessoa tem... Ela está ali há muito tempo, ela trabalha com aquilo ali, é claro que é usando aquela pessoa aquilo ali. E isso faz para que, quando a pessoa chega adiante de um plano desse, onde tem uma possibilidade real, porque eles estão achando que, cara, o presidente da República está com uma unidade assinou lá, a gente está com uma unidade, está cobrando para que algumas levantas ali sejam colocadas. Pô, estou aqui nesse meu projeto ao maior tempo, eu quero ir. E, de repente, é a minha chance de ver uma demanda sendo atendida. Então, é... A gente mudando mais essa questão da cultura, que é um outro jeito que eu também encontro, é muito importante. É... Tem muitos. Tem muitos projetos de cultura. Eu sempre me surpreendo, quando eu falo ali, de cara, não sabia que você assistia. Como assim? Projeto de cinema, projeto de balé. Sabe? Às vezes, quando você vai discutindo, não é verdade? Não. Já sempre de balé. Ah, não. É você. É outro. Tá. Por quê? Então, vamos... Sempre tem mais e mais algumas coisas surgindo ali. E eu acho que um dos desafios é o pouco que a gente atende o coletivo, o complexo do alemão, né? Sem necessariamente atender uma ou outra demanda específica de um ou de outro projeto. E aí, é um trabalho de estudo e de construção coletiva, onde você entende que aquele projeto de balé, ele é importante, mas não é porque ele é um projeto de balé. Ele não é importante só por causa disso. Porque talvez se fosse um distrito desse, também estaria causando um desprefeito? Não sei. Qual é o objetivo que esses projetos estão tentando alcançar? Eles são necessários formar alguém para ir dançar na Europa? Pode ser legal também, mas será que é construir histórias? Será que é pintar histórias que acontece no alemão? Por exemplo, tem lá no Museu dos Meninos. O pessoal lá que fez o Museu dos Meninos. Quer pintar histórias de meninos, né? Qual é o objetivo desse projeto? Então, muitas vezes, a discussão ali é tentar entender quem que esses projetos eles querem. E, principalmente, também, acho que é uma coisa que a gente está conseguindo com um pouco de sucesso, é colocar uma participação bastante ativa, da galera mais antiga que está ali há muito mais tempo que a gente. Já com de tudo ali, que está em várias outras demandas, que enxerga aqui e que há 30 anos atrás está querendo a mesma coisa que outras pessoas estão tendo. Isso é um dado muito valioso para a gente, né? E, aí, também, a gente lá ainda não tem mais outras questões aqui que foram faladas sobre dados, sobre números. Muitas vezes, essas caixinhas do governo, né? Elas só entendem dentro de um certo código. Ah, tem tantos grupos, tem tantas coisas que se vai atingir, tantas pessoas assim, assim, assado. Quando, na verdade, o que a gente precisa não é necessariamente isso. Às vezes, não necessariamente há uma escala onde você possa qualificar, há um negócio onde você possa qualificar naquele exato momento, mas, por isso, você vai ver o resultado um pouco mais na frente. Mas, às vezes, isso que o governo não é necessariamente interessante, né? Porra, aquela eleição está aí, né? Mas, por aí, vamos também dar um negócio que não vai implementar agora. Então, muitas vezes, a gente precisa dialogar, conversar, construir junto e tentar concluir para isso daí. E a gente está... E os negócios estão surgindo aqui. E, com certeza, vão surgir mais coisas. Vai precisar de um plano com o preço do Alemão 2.0, né? Vai precisar atualizar aí. Depois, vai precisar atualizar de novo. Não vai precisar atualizar de novo. É um negócio que a gente vai precisar atualizar muito. Não tem medo, gente. Porque muitas outras gêneras vão surgir. A gente vai ver erros, vai ver várias, vai ver acentos, vai ter um motivo e vai tudo aí. E também, as pessoas estão muito amostas, ficam muito contadas em pontos negativos, assim. E eu, tipo, para chegar naquela caixinha ali, eu passei por tantas outras caixas aí, eu nem imaginava que essa caixa aqui estava aberta. Aí, eu volto lá no plano e falo, Caramba, gente, tem isso aqui, ó. Aí, ele não estava aberta. E como falou, o problema é que o plano, é que, para além da responsabilidade do poder público, o plano também, tipo, qual é a nossa função, né? O que a gente vai fazer? E aí? Pô, instituições, morador, associações, então, a gente insiste sempre. Qual é o seu comprometimento com o plano? Porque não é só o poder público, e até o negócio dos deveres e direitos, tá, e os seus deveres. Eu acho que essa questão de deveres, e o nosso comprometimento com o plano, é que faz toda a diferença. Eu vou acrescentar só o ponto, porque, assim, como vejo, e nem errado, eu acho que o plano, ele é, ele seja com um plano de políticas públicas, a solução do problema que está acontecendo. Ele é mais que isso, né? Eu acho que ele propõe uma prática constante, permanente, e se pretende permanente, de trazer uma cultura articulada que é o ponto que eles estão jogando aqui agora, que é para ser pensado de forma constante, né? O que seria a nova forma de cidadania? Uma nova forma de existibilidade dos direitos? Um novo caminho? Pode ser, mas a gente vai baixar que seja isso, né? A gente precisa sair da inércia de que daqui saia a demanda de lá sair a solução do poder público, isso precisa ser estreitado, esse processo, talvez a gente está do meio do caminho de uma construção, né? E que ela não se pretende solucionar coisas de governo, mas a gente quer exercitar e avançando gradualmente, se você souber, né? Se hoje a devolverá, a mãe vai receber, a mãe é a ADC, e assim a gente sucessivamente. Eu acho que é uma prática, uma nova prática que a gente está encontrando um tratamento com um método específico que, no momento histórico que a gente vai construir. A gente vai criar, né? Há uma idade de avançar. Acho que tem... Estão passando por uma boa etapa, assim a gente conseguir avançar. Conseguiram perceber a onde estava os nós, esses atados, né? São os observatórios. A gente acha que é um... Vai ser um outro grande público. Então... E aí a gente abordando, está atento com as políticas públicas, seja com o IBGE, está fazendo essas incidências lá, as que a gente tem noção do público, né? Porque é aonde as políticas públicas se estruturam, né? É aonde... O IBGE é aonde vai se estruturar, a gente querendo ou não, é lá que nós introduzimos dados. Então, a gente tem que fazer incidência da forma que esses dados estão sendo feito. Questionar os dados, tá? Tem que estar construindo, né? E a tentativa também dessas caixinhas. Como é que a gente diz, ó... É criando formas e metodologias diferentes. Quando a intervenção urbana, lá para os Estados Unidos, a gente não passa o sentido seguinte com a formalização. Então, a gente está... Hoje está acontecendo com o PAP. Aí está assinando o tempo de acordo de cooperação técnica. Organização local, a FAL, as duas secretarias, o tempo de cooperação técnica, já prevendo que na escola tenha o conselho gestor para poder fazer uma boa gestão da intervenção urbanista. Esse é um exercício e aí a gente acha que pode ser um caminho, pode ser um objetivo. E tem um trabalho de construção, monitoramento e construção, né? Enfim, acho que são vários exercícios, de vários níveis diferentes que estão sendo exercitados. que estão sendo exercitados. Acho que é isso. Bom, para mim também, acho que foi cumprida a nossa... nossa proposta hoje aqui de vocês falarem sobre o plano. Não sei se vocês também estão contemplados, se querem trazer mais alguma coisa que a gente... Eu quero agradecer, eu acho que é importante para a gente reivindicar o que está sendo feito, trocar sempre, né? As perspectivas diferentes. Dialogar sempre com a universidade. Se a universidade não é o que a gente gostaria de curso, então... também que a gente trabalhava que ela possa ser fácil assim. Em 2001 a 2016, com a universidade. Tivei a graduação de... Fui criar um centro de pesquisa na favela, mas sempre renovando a universidade. Vai ser um momento que dá agora, estamos contando em seguida, agora eu volto para a universidade, com a maior valência de base nesse estado. E é isso que a gente vai fazer. Eu tenho que ir para a universidade, mas acho que sempre é importante trazer outros dispositivos e trocar também, né? Com o tempo, trabalhando, discutindo, e batendo, ter os congelados. É isso que eu acho que sim. Considerações de mais? Só quero agradecer, eu acho que é um prazer daquilo também. Também acho super importante esse tipo de debate. Eu acho que todos eles têm a possibilidade de falar sobre o papo real, sobre o complexo alemão, sobre o complexo também, sobre o culto popular, eu acho que é importante a gente dar adoração. E é isso. Ainda mais estar aqui nessa área, porque eu admiro muito tanto e o que a gente vai aprender. Valeu. Também só agradecer o meu general e... ... 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 se assenta em mais de mil itens sobre o complexo alemão e outras matérias, que está no repositório da Fiocruz, mas ele tem o mesmo portal, CPJ.org. Todos os materiais estão aqui, e outros que eu pesquiso, teses, dissertações, artigos, tudo sobre o complexo alemão, está lá, disponível na internet, assim é o problema, o problema é o problema, tem que pegar o conteúdo, se fosse algum, os livros eu não posso, inclusive o plano também está disponível lá. É isso. Muito obrigada a vocês, eu fui convidada a estar aqui para a pesquisa, mediar, foi uma oportunidade muito boa, e também participo com outros grupos, fazendo, tentando ajudar os planos, qualquer área, e as frustrações, que é esse momento gigantesco. Então ver, eu vi vocês, é importante para mim, mas também é uma prova muito necessária, assim, muito para dar a força de novo, como surgiu aí para quem é educadora, profissional, muito importante. Obrigada, além aqui, eu vou convidar. Obrigada, obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.